Você vai entrar que a gente já inicia aqui a nossa live. Está na sua página, Adélcio? Está na minha página, na minha página ou no meu perfil. Então, Flávio, compartilhar também, né? O linkzinho do app, né? A gente inicia aqui a nossa live. Está na sua página? Já está no ar, já. Pode ir falando aí, Adélcio. Pode abrir aí. Eu vou esperar mais um pouquinho, ver se entra mais gente aí para... Para... A gente começar a apresentação direito, né? Mostre. Mostre. Aí, aqui no público, a gente começa a digitar e aqui, para mim, só parece um quadradinho cinza, Mel. É isso mesmo? Isso. Já está no ar, já não está? Vamos lá. Então, vamos começar. Charme Chafinha chegou aí. Boa tarde, Charme. Boa tarde, Fãs Jesus. Manuela Bebote. Boa tarde a todos os presentes. Vamos dar início aqui o nosso debate aqui no Conexão Invadida. Aqui é a Nadeus Rochonogueira Júnior. Hoje eu estou na função de mediador. Automaticamente, para a felicidade de muitos, eu vou falar menos hoje, né? E temos temas interessantes para debater em relação à nossa sociedade, à sociedade de Rio Bonitense, que estão no Covid-19, as iniciativas públicas, né? Então, vamos passar para os nossos demais participantes, a Mel Cardoso e o Flávio Azevedo, para que eles se apresentem e a gente comece a dinâmica aqui para... do debate, junto com a opinião pública. A palavra está contigo, Mel. Obrigada, Nadeus. Eu queria começar dizendo assim, que é uma honra muito grande para mim participar aí da conexão, agora passar a ser conexão invadida com você e o Flávio Azevedo, para a gente trazer essas reflexões para os moradores de Rio Bonito, debater, conversar, as pautas que vocês já estavam acostumados a fazer. Eu fico muito honrada de compor esse time aí de vocês, sinto muito honrada mesmo. Queria agradecer e dar uma boa tarde, ainda está cedo, né? Uma boa tarde para todos, para você, Nadeus, para você, Flávio, e para todos que estão aí nos acompanhando, que vai estar nos acompanhando talvez agora ou talvez depois, mais tarde, vendo o vídeo. Eu queria dizer que é uma honra para mim participar e que a gente possa ir nesse tempinho dessa live e poder discutir um pouco sobre esse tema que a gente vai trazer, que é sobre o Covid-19, né? É um tema que, infelizmente, não dá para a gente fugir da pauta, porque está assombrando, né? As nossas vidas e a gente tem, sim, que falar sobre isso, refletir. Temos um decreto novo aí do prefeito, então a gente precisa tentar entender um pouco como, né? Um pouco sobre essa pandemia e vamos tentar refletir um pouco sobre isso. Devolvo aí para você. Uma boa tarde para todos. Façam perguntas, para que o nosso debate seja amplo e seja produtivo. Flávio, dá uma boa tarde para o pessoal, né? Bom, boa tarde aos amigos que estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pela companhia. Minha saudação aqui aos dois colegas aí, meu amigo Nathelson e Amel Cardoso. E, sobretudo, você que está nos acompanhando aí pelos nossos canais aí dos três debatedores. Muito obrigado pela companhia de todos. Eu não li o decreto. Vou contar com a sapiência de vocês para ler o decreto. Fiquei com preguiça depois de tudo que eu vi nas redes sociais sobre praticamente ser um decreto inócuo em termos de novidades, né? Abrindo uma coisinha ou outra ali. E aí eu quero chamar muito a atenção para aquela postagem que eu fiz ontem, pintado de verde, bem grandão, né? Dizendo que é uma temeridade nós abrirmos o comércio da cidade sem termos o hospital de campanha, o hospital da Silvargas, devidamente estruturado para isso. Eu acho que esse é o grande debate que nós precisamos travar hoje aqui. Na verdade, meus amigos comerciantes estão aí fazendo um movimento. Acho que amanhã tem uma manifestação, alguma coisa assim, às dez da manhã. E eu, assim, acho que foi muito bom o prefeito não ter aberto, porque se não tem estrutura para a saúde, para quem não sabe, a estrutura de saúde do Rio de Janeiro, dos grandes centros, já começa a faltar leitos, já está chegando na sua capacidade máxima. O hospital do Ingá, por exemplo, feito especialmente para o Covid, as informações que eu tenho é que são 500 leitos e os 500 estão ocupados. para onde estavam indo os pacientes de Rio Bonito, que eram positivados, iam para o hospital do Ingá, por conta da falta de estrutura que nós temos aqui. Então, enquanto os municípios vizinhos estão muito na frente, nós seguimos patinando naquela eterna briga, aquela queda de braços, que começa lá no Baile do Cabide, entre Mandiocão e Caqui, e até hoje se externa... É, minha gente, não vamos rir, não, porque é isso mesmo. Essas diferenças bobas aí, de questões pessoais que acabam interferindo no interesse da coletividade. Um absurdo isso, e é um dos temas que nós vamos tratar hoje aqui. Sejam todos bem-vindos. Abraço. Então, vamos lá. Todos apresentados, né? A galera está entrando aí para participar do debate, né? Novamente, reiterando aí, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Conforme a nossa organização, essa semana tem sido uma semana de altos e baixos, né? Dentro da nossa sociedade de Rio Bonitense, né? O prefeito, fazendo um resumo da semana passada, logo assim que nós terminamos a live, apareceu um perfil de um paliente ligado diretamente ao prefeito, aparecendo um texto do prefeito, do prefeito Zé Luiz Novos Antunes, Mandiocão, fazendo uma espécie de meia-culpa, de certa forma, jogando o problema que estava acontecendo em Rio Bonito, na conta dos conflitos estaduais e da União, que nós vivemos nesse exato momento, principalmente na saúde, né? E, nesse meio tempo, sai o Decreto 330, que, na minha opinião, ele fazendo a repetição do decreto anterior, só estendendo o horário para algumas áreas e liberando o consultório médico e dentário para atuar o resto, continua a economia paralisada, a cidade paralisada, né? E cheio de pontos de interrogação, né? Então, como o nosso planejamento, a gente começar com, na primeira etapa, falar sobre o Covid-19, as estruturas dos hospitais, e depois nós começamos a falar sobre o Decreto 330 em si, eu vou começar passando a palavra para Mel Cardoso e seguir a linha lógica do Covid-19 em relação às estruturas que estão lá e demais estruturas, logísticas em Rio Bonito. Mel Cardoso, a palavra está contigo. Obrigada, Ana Delce. Eu queria começar esse nosso debate fazendo a primeira reflexão que eu acho que a gente tem feito nós três nas nossas redes e temos falado sobre isso, é a questão do gabinete de crise, né? Ele foi instituído no Decreto 311, de 13 de março, de 2020. Então, nesse decreto, o prefeito instituiu o gabinete de crise, que seria composto, eu vou ler aqui para vocês, por um, pela Secretária Municipal de Saúde, pela Secretária Municipal de Educação, por um representante do Conselho Municipal, pelo representante da Atenção Básica do Município, coordenador da Emergência e Urgência, coordenador da Vigilância Epidemiológica e um representante do hospital. Então, nós teríamos sete representantes aí, mais o prefeito, né? Isso em 13 de março. Nós estamos hoje, no dia 26 de abril, e nós não sabemos quem são, se, por exemplo, o representante do hospital da CIVAS, a gente sabe que não está participando, não foi convidado, né? Estava no decreto, mas não está participando. E aí, quem é o representante do Conselho Municipal que está participando? Eu acho que, para começar, a gente precisa atentar que a administração pública, ela tem princípios da transparência, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade. O prefeito não tem que, e aí, respeitando toda a logística aqui, né, de emergência que a gente está vivendo, mas ele não pode fugir dos princípios da administração pública. E ele não tem que escolher publicizar ou não o que está sendo feito, o que está sendo decidido. Ele tem o dever constitucional de fazer isso. Então, nós, munícipes de Rio Bonito, nós temos o direito de participar das informações. Ele tem que... Eu entrei no site da prefeitura hoje, para, enfim, ver como estava, né, o que estava publicado. Eu não achei o plano de contingência, não está lá publicado. Tem o do Estado, tem o Nacional, mas não tem o Municipal. Eu não achei. Todos os processos emergenciais, eles estão citados lá, mas você não tem acesso ao corpo do processo. Então, lá, está citado a página 2 de 81, página 7 de 50. Como a gente não tem acesso ao processo, e a gente não tem como saber o que está dito lá, né, na página 2 de 81, por exemplo, que foi aquilo que eu publiquei ontem, a cerca aí dos respiradores, né, 449 mil reais para compra de respiradores. Então, não tem a quantidade. A quantidade está na página 2, na página 2 do processo, mas a gente não tem acesso à página 2. Então, a gente não sabe quantos respiradores, né, a empresa que ganhou o processo aí para fornecer, ela não diz quantos, né. Então, assim, eu acho que para começar, eu acho que a gente precisa, primeiramente, saber quem está pensando esse plano de emergência, de urgência do município, né, para que a gente também tenha acesso, eu sempre falo isso, onde a gente estava, quando, em dia 13 de março, a gente tinha um cenário, quando foi decretado esse decreto 311. nós tínhamos um cenário. De 13 de março até hoje, nós temos um outro cenário, né, e é preciso dizer à população de onde nós saímos e onde nós estamos hoje, o que foi feito, né. Essas pessoas precisam prestar contas sim, e não prestam contas, elas não precisam prestar contas só se elas quiserem, não. Elas têm o dever, como ente público, né, de fazer isso. Então, para iniciar o nosso debate, eu gostaria de colocar, até para o Flávio também falar um pouquinho sobre isso, que a gente tem falado sobre isso há muito tempo, por que que não se cumpre a Constituição e o Convito? Assim, o princípio da Constituição, de você ter acesso à transparência, à publicidade, né, e a gente até hoje não sabe, né, os decretos, nós temos sete decretos, né, desde o primeiro do dia 13 até o último, né, então esse último aqui, o 330, ele é o oitavo decreto. Nesses oito decretos, né, a gente só tem fechamento, abertura, né, e nós não temos, até essa presente data, o cenário. Então, o que eu queria trazer as pessoas para o nosso debate também, onde nós estamos agora? Com qual estrutura nós estamos? Nós não sabemos, fica essa interrogação depois, né, de mais de 40 dias, né, de contenção social, de isolamento social. Flávio, a palavra está contigo. Respondendo rapidamente a consideração que Melissa faz, é habitual aqui no nosso município não se cumprir a Constituição, não se cumprir as regras. E a classe política, quando faz isso, ela representa a sociedade que tem essa dificuldade, né, então nós temos uma série de... Esse é cultural nosso, cara, né, nós temos o prefeito que estava inelegível, conta rejeitada pela Câmara, que seguiu o parecer do Tribunal de Contas, e aí deram um jeitinho entre amigos, numa madrugada, do plantão judiciário, é chato a gente ter que falar isso sempre, mas... E aí o cara foi candidato. Esse ano está com conta rejeitada de novo. Mas será que adiantou rejeitar conta? Eu estou citando isso aqui só como exemplo. Será que adiantou? Será que não vai aparecer uma nova madrugada, um novo plantão judiciário, um novo amigo, um novo padrinho, para se conseguir outra vez burlar o que diz a Constituição, que quem está inelegível não pode participar do pleito? Isso para citar só um exemplo. Nós temos uma infinidade de ações, e às vezes isso alcança também a sociedade. Então, isso é cultural nosso. Na verdade, precisamos fazer um exercício de mostrar a importância de cumprirmos as leis e a Constituição. Ponto. Porque é cultural nosso dar um jeitinho, passar por baixo da cerca, passar pela janela. Não é isso? Eu não sei se Melissa já tem, já recebeu essas propostas, mas vai chegar, Melissa. Eu ajudo você se tiver aquela diretoria de escola, aquela coordenação de enfermagem na saúde, aquele carro agregado, aquele caminhão agregado, a minha filha que está se formando em odontologia agora tem como encaixar ela, o meu filho que está terminando fisioterapia, será que dá para encaixar ele? O meu garoto acabou de se formar no ensino médio, está sem o que fazer, tem como arrumar um negocinho para ele lá? Isso tudo faz parte desse processo que a gente vive. Eu sei que cada um aqui de nós três olha de uma maneira para esse tipo de comportamento, mas eu não quero nem entrar na origem disso. Mas é assim que nós agimos, seja nas grandes coisas, seja nas menores coisas, seja na economia, na saúde, na segurança, na educação, contra coronavírus ou contra sarampo. Esse é o nosso comportamento. Não dá para tomar vacina de idoso agora. Nesse primeiro momento é para X pessoas, os idosos com a idade acima de tal idade, profissionais de educação, mas toda hora tem alguém lá no posto de saúde, pô, tem como quebrar meu galho e me aplicar aí uma vacininha? Não, porque eu já não preciso vir depois, né? Ou seja, o sujeito está sempre querendo burlar aquilo que é regulamentado, seja uma coisa simples, seja aquilo que é realmente maior e mais grave. É cultural nosso. Falhou a educação? Não sei. A educação escolar? A educação de casa de papai e mamãe? Faltou vergonha na cara? São aspectos que eu acho que a gente precisa refletir e uma das nossas propostas, eu tenho certeza que aqui nesse espaço, é pensarmos um pouco sobre isso. Voltando à palavra, é realmente ter uma cultura em Rio Bonito, né? Aquela cultura de você seguir o comportamento do feltro. É aquela figura que eu tenho utilizado já nos últimos 20 anos, participando do espaço Moderações, desde quando começou a moda do Orkut, depois virou Facebook, e nós estamos aqui agora com novas ferramentas de aplicativos, e com toda essa tecnologia, com a ONU já falando na possibilidade de você ter um parlamento global, planetário, um governo planetário modificado, né? Rio Bonito insiste em pensar e se comportar como feudo. Inclusive, ignorar que existe uma Constituição federal, que existem normas e regras para cada parte, para cada setor, que elas precisam ser cumpridas. E isso está latente mais do que nunca agora na questão da saúde, né? O mundo vive um fenômeno global, que é a pandemia, né? Estamos aí com o Covid-19, aguardando as tecnologias produzirem vacinas, encontrar padrões de medicamentos para atender a humanidade, e no meio do caminho, a gente vê Rio Bonito seguindo o protocolo de somente isolar, com pouca estrutura instalada, estrutura alguma. Temos o hospital regional da CIVAR, que é o hospital que está aqui para atender a região, na pior hipótese, Rio Bonito, CIVAR de Itanguá, né? E nessa brincadeira, começam a surgir vaculos e lacunas, que pela falta de transparência e faz da comunicação, a sociedade civil está totalmente perdida, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, né? Então, para a gente continuar o debate aí em relação ao Covid-19 e dar maior profundidade nessas questões da ausência de transparência e esses vacunos que ficam na comunicação entre o governo municipal e a sociedade humanitense, eu devolvo a palavra para o meu Cardoso, Mel? Então, Nadelce e Flávio, assim, eu fico bastante preocupada e, assim, até fiz uma brincadeira lá no post de Flávio, quando ele fala que ele era favorável a abrir, o prefeito tinha tudo isolado, quando ele começou a falar que era para fechar porque não tinha estrutura, o prefeito resolveu fazer um decreto, até fiz uma brincadeira lá no comentário na sua postagem, mas, tirando a brincadeira, eu queria trazer também para esse debate aqui agora que esse último decreto ele ampliou algumas atividades, já tinha, a maioria já estava funcionando, ampliou o horário apenas, tinha um anexo no decreto que ampliava o horário do supermercado, que até era um debate que a gente fez na semana passada aumentando o horário a gente subentende que haverá menos aglomeração. Mas, uma coisa que está já em decretos anteriores que era o uso de máscara e a higienização dos ambientes que já podiam estar abertos para os funcionários, a gente teve, eu tive uma live aqui nessa semana com a doutora Karen da OAB e a gente recebeu uma denúncia aqui no ar enquanto eu estava conversando com ela de um funcionário de uma empresa de um material de construção que ele disse que o patrão dele não ia dar nada não, não ia dar máscara, não ia, não estava limpando, estava colocando álcool gel só para os clientes. Então, nessa cultura que o Flávio falou de que a gente não tem, a gente não tem na sociedade a cultura de fiscalização e isso é notório, a prefeitura com poucos fiscais já não estava dando conta de fiscalizar o que já estava aberto, no horário mais restrito do que estava aberto. Por exemplo, tem o decreto aqui que fala do transporte coletivo com 50% a menos, só podia estar sentado, não podia gente em pé e a gente recebe denúncia, eu recebi várias denúncias, o Flávio também recebeu que os ônibus que vão para a Boa Esperança, para a região que são em horários pequenos, eles estão ainda super lotados, estão indo com gente em pé, gente aglomerada e não se tem uma fiscalização para isso. Então, eu acho que a abertura, pensar na economia, a gente tem sim que pensar e a gente está aqui refletindo para isso. Mas, se nós fôssemos depender só da prefeitura para fazer essa fiscalização, a prefeitura não vai dar conta. E aí, esses ônibus aglomerados, esses ônibus em horário restrito, aglomerado, com gente sem máscara, a obrigatoriedade da máscara aparece nesse decreto, mas e quem não tem dinheiro para comprar máscara? Onde se compra máscara? Está faltando máscara. Então, a população tem agora uma missão e eu acho que é uma missão importante de denunciar o estabelecimento que teve a oportunidade de abrir e que não está cumprindo o... Já vou te passar a palavra, Flávio. Não está cumprindo essa orientação do decreto. Porque o decreto fala de se descumprir caçação de ofício do alvará de funcionamento. Isso é importante, multa e fechamento compulsório. Então, será que nós vamos ter coragem de fazer isso? É a primeira pergunta que eu faço. Então, eu permiti por um decreto várias atividades a abrirem, a voltarem a sua atividade em determinados horários. Os ônibus não tem nada sobre coletivo nos ônibus. Então, permanece a mesma instrução do decreto anterior. 50% dos assentos, não pode ir gente em pé, não pode aglomerar. Se acontecer de aglomerar, será que vai acontecer a perda da concessão do transporte coletivo? Eu acredito que não, porque é utilidade pública. Então, eu acho assim que a gente tem que se refletir que nós não temos condições nem de estrutura sanitária médica hospitalar e nós também não temos a conscientização, nós vimos aglomerações, filas. O decreto diz que quem está na fila, por exemplo, da lotérica, o dono da lotérica tem que colocar um funcionário para organizar essa fila, está no decreto. Então, a gente ficou discutindo aí o guarda municipal e o fiscal, não, quem é responsável por organizar a fila e evitar aglomeração é o dono, porque está tendo a oportunidade de manter a sua atividade funcionando. Então, eu quero trazer esse debate porque a gente tem uma sociedade que está aglomerando, nós não temos fiscais suficientes para a fiscalização dessa demanda e nós não temos, eu acho, capacidade de fazer cumprir o que o decreto prevê, que é fechamento e perda da concessão ou do alvará de funcionamento. Passo para a Flávia para a gente ampliar o debate. Só para acrescentar para os amigos que eu fico com a impressão também que alguns são fiscalizados e outros não. É conhecida a história do empresário do IP que estava com seu estabelecimento aberto depois do horário que preconizava lá o decreto, a fiscalização chegou, aplicou uma multa, a situação foi tão, para ele, foi tão impactante que o cara infartou. Isso aí, todo mundo sabe disso na cidade. E assim, estamos preocupados com a padaria do IP que está aberta depois das 17 horas e os ônibus estão circulando com 60 pessoas todo dia. O ônibus que faz a linha do Rio Seco está fazendo catimbal, Rio Seco, mata, tomascar, pinga-pinga, está fazendo aquilo tudo lá e vindo para a cidade e voltando lotados. os ônibus do 2º Distrito é a mesma coisa, os ônibus do Basílio é a mesma coisa. E aí tem uma pergunta que o nosso amigo Leandro, o gerente do Telefrutas que está acompanhando a gente aí, obrigado Leandro pela colocação, ele faz, e eu tinha comentado ontem comigo, essa ampliação do horário dos mercados. Significa que vão mexer também com o horário dos ônibus? Porque ele lá, por exemplo, os comércios da cidade e os mercados que estão funcionando fechando às 5. Se ele ampliar os horários até 8 da noite, e 9 da noite, beleza. Mas como é que o funcionário vai embora? Tem uma galera que mora em Boa Esperança, tem uma galera que mora em Basílio, como é que é isso? Eu não vi, eu não li o decreto, mas dei uma olhada e procurei alguma coisa que falasse sobre o transporte público. Não tem nada lá. E aí? Como é que vai ser? O supermarket, por exemplo, funcionava, acho que até 10 horas da noite nos dias de semana. se eles tocarem esse horário igual era antigamente antes dessa pandemia, o cara sai de lá 10 horas da noite, vai embora como? Montado no pangaré? Então, assim, são situações que a gente precisa analisar e aí, mais uma vez, o que se percebe é que o decreto foi feito de orelhada e para atender determinados segmentos que tem aí lobbies importantes e fortes junto ao governo municipal. Se você olhar os segmentos ali que foram atendidos, você vai ver que existe ali uma clara intenção de atender determinados segmentos, de flexibilizar para determinados segmentos que automaticamente você ajuda ali um amigo, um parceiro, um simpatizante, não precisa dizer nome de ninguém aqui, é só você olhar quem vai ser socorrido nesse novo decreto aí, entendeu? E o hospital da Civargas sem CTI e o hospital de campanha montado só na sua estrutura sem leito e respirador. Bom, lá, estamos voltando aqui a... Bem, gente, como a gente está analisando, uma coisa é certa, continuamos no mesmo ritmo, os filósofos agora vão delir, a gente continua na mesma ataraxia, mas, por favor, continua, Flávio. Adel, só para acrescentar aqui, a minha amiga Marinette levanta aqui a questão do senhor que infartou e aí acabou sendo positivado como coronavírus, eu não quero nem entrar nesse mérito de estar interrogando e perguntando, questionando diagnóstico de pacientes, eu acho que a gente não tem essa expertise, desculpa, galera, nós não temos essa expertise, eu sou técnico de enfermagem, confio nas instituições de saúde, sobretudo o laboratório Lassen, que não é meu, não é de João, não é de Mandiocão, não é de ninguém, é do governo do Estado, então eu não quero entrar nesse mérito aqui, eu citei só esse exemplo para falar da fiscalização, porque foi a tal da fiscalização que chegou lá e que acabou sendo algo assim emocionalmente muito forte para ele e aí acabou acho que é Ronaldo o nome dele falecendo e os ônibus estão rodando lotado de gente e aí, cara, e as lotéricas estão com a fila lotada e aí, cara, né, segue aí. É, voltando, pode seguir? Vai, vai, vamos lá. Bem, voltando, eu estou aprendendo a mexer aqui literalmente com o software fazendo a mediação, então está aí o Fábio Fernando Pereira, que trabalha no Hospital Regional da Civadas, ele respondeu aqui a pergunta que a gente fez lá no início em relação ao gabinete de crise, né, o senhor Carlos Alberto é o representante do Conselho Municipal de Saúde no gabinete de crise, né? E quem é o do hospital? Quem é o do hospital? Essa é uma boa pergunta, Fábio, se você puder responder para a gente aí a gente agradece. Tem um dado importante, Nadelso, tem um dado importante, o senhor Carlos Alberto me disse que ele não foi consultado para nada nenhuma vez. Caramba! Ele está lá, mas é, está lá naquele, naquela situação de rainha da Inglaterra, você está entendendo? Só para o nome constar para dizer que o, o tal gabinete é paritário, peça, pô. E assim, eu acredito que o senhor Carlos Alberto, que é um amigo, não está mentindo, né? É o presidente da Associação de Moradores do bairro Monteiro Lobato, falou, mandou uma mensagem para mim hoje, preocupado, porque ele foi mencionado numa postagem, aí da, parece que da Secretaria de Saúde e tal, ó, Flávio, em nenhum momento fui consultado, eu não sei de nada, né, e tal. E assim, para botar uma cereja nesse bolo aí, eu estou vendo todo mundo falando de material da China, material da China, e aí eu descobri que tem fábrica de respirador na Jacuba, pô, que legal, pô, cara, o pessoal do Bolsonaro, do Mandetta, não, desculpe, não sabe disso não, que tem uma fábrica de respirador na Jacuba, porque a empresa aí que está vendendo o respirador para a Prefeitura é da Jacuba, legal, né? Rio Bonito, mais uma vez, referência, nós temos aí uma fábrica de respirador na Jacuba, pelo menos é o que parece lá no contrato, lá. CNPJ, né? CNPJ. É, a gente continua na mesma ataraxia, né? O governo municipal, ele demonstra a incapacidade de se comunicar com a sociedade, ele demonstra eternamente que ele não tem a capital de comunicação nem interno, né? Quando você vê o prefeito mandando o recado para os seus municípios, os cidadãos de bonitenses pelo Facebook de terceiros, é porque a coisa não está legal, né? Você tem toda uma estrutura pronta para fazer, então, quer dizer, nota-se que da mesma forma, vou ter que falar uma analogia horrível, né? Mas da mesma forma que o presidente Bolsonaro trabalha a comunicação, mas ele usa pelo menos o Twitter dele para falar o que pensa e acaba confundindo o que o Bolsonaro pensa e fala com o que o presidente da República deveria dizer ou não falar, né? O nosso prefeito, ele não se manifesta e quando ele faz, ele faz usando o perfil de terceiros, porque a gente está vendo aqui o que rolou na cidade, nas redes sociais na última vez de domingo para cá, exatamente uma semana e a gente continua perdido um tempo no espaço, né? Sai mais um decreto, um decreto que deixa aberto aí, por exemplo, a pergunta que aparece aqui direto, aqui nos postos, em relação às máscaras, estabelece se as pessoas devem usar máscaras, né? Mas, por outro lado também, o comerciante se recusa a querer fornecer o EPI, a máscara para os funcionários, joga a responsabilidade toda para cima da sociedade para analisar e denunciar, a questão é saber se denunciar vai fechar um negócio, vai ter um alvará caçado de um lado e vai causar um problema econômico do outro, quer dizer, em suma, no final, o prefeito da Fó, ele jogou para o alto, entendeu? Quem pegar, pegou, quem não pegar, vai cair no chão e seja o que Deus quiser e transferir a responsabilidade toda para a sociedade, né? O que eu acho extremamente complicado, e está todo mundo se perguntando aqui agora, caraca, como é que vai ficar a logística, o transporte público, o transporte coletivo? É a pergunta geral, você vai estender o horário para o seu mercado às 20 horas, né? Adelto? só para acrescentar, mas esse é um modelo do Mandiocão, não dá para a gente fazer pose de surpreso, o Mandiocão sempre trabalhou dessa maneira, a culpa é sempre dos outros, a culpa é da Câmara, né? A culpa é da Câmara, a culpa é do CEP, a culpa é do pessoal que faz greve, a culpa é do funcionário, é minha, do pessoal da comunicação, a culpa é minha porque eu trabalhei no governo passado, a culpa é sempre dos outros, a culpa nunca é dele, o cara não erra, ele é infalível, é impressionante. Então, mais uma vez, nós estamos vendo um passa-bola, uma transferência de responsabilidade sem assumir as suas atribuições, por isso que essa semana eu fiz vários textos falando sobre isso, e quero deixar aqui uma anção ao nosso amigo Caldeira, que Caldeira pelo menos conseguiu a resposta aí do governo, cara, parabéns. A secretária, a subsecretária aí responderam ao Caldeira, não quero entrar no mérito da questão aqui, mas pelo menos Caldeira arrumou um jeito de conseguir uma resposta, rebateram ele, tá lá, beleza. Alguém pelo menos foi ouvido e foi respondido pelo governo municipal, porque nós três estamos falando isso há 30 dias, sobre essa falta de comunicação, essa falta de empatia, essa falta de trazer informações sólidas, olho no olho, para a população, né, e o prefeito sempre transferindo a responsabilidade. Agora, a responsabilidade é das fábricas que, dos distribuidores de respirador, que aumentaram o respirador de 50 mil para 200. Agora, a culpa é das fábricas de respirador. porra, cara, isso é ridículo, né, cara, essa mania de transferir responsabilidade, né, segue, né, Então, não, passar para a Melissa, já vou aproveitar fazendo a conexão, né, que o Flávio já tocou na situação dos respiradores, eu acho que seria importante passar para a União Pública no exato momento, esse cenário que está acontecendo nas ruas de respiradores e o restante da logística hospitalar no nosso município, eu acho que a Mel no exato momento está com propriedades e materiais em mãos que dá para a gente passar uma coisa mais materializada para a opinião pública. Mel, está contigo. Então, ontem, a gente conversou um pouco no grupo, né, eu botei lá para vocês que muito me chocou, né, quando eu, olhando o site, lá na aba lá que eles criaram só para o Covid, dos processos emergenciais e esses processos não dá para você entrar. Mas aí o que me chamou a atenção é que o que a gente tem falado muito e tinha um decreto de abertura e que tinha lá um processo de respiradores e aí eu fui buscar a empresa, né, no CNPJ da empresa e a gente descobriu que a empresa é daqui de Rio Bonito e que ela tem inúmeras, né, inúmeras autorizações de atividade. Ela faz, eu até brinquei, né, com vocês, ela joga, ela é, goleiro, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, meio campo, ela cruza a bola e ela chega lá na frente e ela faz o gol. Ela é ampla, né, e não só é ampla, mas com o processo que está ali no site, não nos diz quantos. E aí, isso choca um pouco e eu queria falar com você que está nos assistindo, porque não conseguir comprar, né, o mercado internacional, está todo mundo correndo atrás, vários estados estão já com seus, com as suas emergências, as urgências, já em estado de colapso, a gente viu, está vendo em Manaus, a gente sabe que existe, mas a gente não está falando de cinco dias, a gente está falando disso, o primeiro decreto é do dia 13 de março, né, e no dia 13 de março nós já sabíamos que nós não tínhamos condições de atender caso nós tivéssemos qualquer tipo de surto, né, então nós não tínhamos, então lá atrás nós não tínhamos. Esse processo, ele é de 24 de abril, ele é de sexta-feira a data dele, né, será que só se identificou? E assim, eu queria deixar também bem claro que é muito fácil a gente de fora, né, ficar criticando, eu não estou, a gente não está só criticando, a gente está aqui tentando entender, é, porque nada é nos passados, então a gente está tentando entender de que maneira, né, uma empresa daqui de Rio Bonito, ela vai dar conta de atender a demanda do hospital de campanha, né, do Tassi Vargas, e aí é mais complexo ainda, porque, é, o plano de contingência do Covid de Rio Bonito coloca o Tassi Vargas como o, o que vai atender, né, o hospital que vai atender a emergência, os casos mais graves, só que o hospital da Tassi Vargas tem hoje zero, zero, não recebeu nenhum verbo que veio da alta complexidade, né, fez toda uma obra lá para fazer uma área isolada, não recebeu os respiradores, que a prefeitura tinha pactuado, não existe nem para o da Tassi Vargas e nem para o hospital de campanha, então se hoje a gente começar a, 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 circular, mesmo com máscara, né, hoje morreu, é, no Rio de Janeiro, um rapaz de 22 anos que estava trabalhando de máscara e luva e ele foi infectado e morreu em quatro dias, então o uso da máscara, né, quem não é uma máscara, a gente, vale dizer que as máscaras, né, hospitalares, ainda em 95, que é para deixar para os profissionais de saúde trabalhando, estão expostos a uma carga viral muito maior, então nós temos vários problemas em Rio Bonito para a gente estar tratando, na Delson e Flávio, só de abertura, ou não de comércio, porque a gente está falando aqui de saúde pública, a gente está falando de vida humana, claro que a gente respeita e a gente solidariza com todo mundo que está fechado, meu escritório também está fechado, meu marido é profissional liberal, a gente está desde o dia 13, o último dia de trabalho nosso foi no dia 13, a gente também está fechado, nossa renda também caiu, né, mas a gente está falando aqui de um município que não tem estrutura nenhuma, e aí eu, pensando em tudo isso, e eu queria trazer para vocês também, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eu queria trazer o nosso público que está escutando aí, que a Defensoria Pública do Estado tem um processo movido contra a Prefeitura de Rio Bonito pelos mesmos motivos que nós estamos há 30 dias também falando, não tem dados algum, o plano de contingência do município foi apresentado depois que foi provocado pela Defensoria Pública e a Defensora Pública disse que ele é vago, era para atualizar, porque o que estava sendo dito no plano de contingência do município não estava adequado à realidade, isso não são palavras minhas, não são palavras, eu vou até apresentar aqui para vocês, não sei se está dando para vocês verem aí, Defensoria Pública, hoje eu tive acesso ao processo, a toda a peça do processo, eu vou depois disponibilizar, para, porque ali tem respostas que a gente não tem, e a gente não tem resposta, desculpa, a gente não tem resposta, a gente público não tem resposta, nem para o Ministério Público, nem para a Defensoria Pública e nem para o juiz, eles não têm, e aí tem uma tutela antecipada para que eles se pronunciem, tem multa diária para o prefeito e para a secretária de saúde, não é para a Prefeitura, é pessoal, para que eles em 48 horas respondam como eles vão fazer, aonde está esses leitos, para onde eles vão, para onde eles vão transferir, sempre que já está colapsando os leitos do Estado, quais são as ambulâncias, não existe no plano de contingência, o número de ambulâncias destinadas à transferência de pacientes com Covid, que não é um paciente comum, é um paciente que transmite, que tem contaminação, como que vai fazer a higienização? As empresas que higienizam, elas trabalham no segundo acesso, então se você tiver um paciente transferido no sábado, quem vai higienizar essa ambulância? Ela vai ficar parada? Nós não temos nenhuma resposta para isso, então não basta dizer que aqui não tem, nós vamos transferir, vai transferir como? Em que ambulância? Então a ambulância que foi, vai ser higienizada por quem? Quem vai fazer esse trabalho? Então assim, a Defensoria Pública se manifestou, provocou, o Ministério Público acatou, a Prefeitura de Rio Bonito respondeu no dia 7 de abril, a resposta da Prefeitura foi vaga, e a resposta da Prefeitura, eu quero dizer a vocês, sabe o que eles dizem na resposta? Pasmem vocês, eles dizem que está surpreso com a Defensoria Pública, porque eles estão respondendo a todas as medidas nacionais, internacionais, com a contenção social, com o isolamento social, essa é a resposta, ou seja, ele tem um decreto, então inclusive eu fui buscar a Defensoria Pública, porque o decreto de abertura fere a resposta que o prefeito, e a Secretaria de Saúde no ofício disse, e o procurador do município disse, que estava surpreso, porque eles estão fazendo tudo certinho, nós estamos no isolamento, então qual é o isolamento? Vai sair do isolamento? Mas essa é a resposta, que nós estamos buscando os leitos, doutora, nós estamos buscando nos equiparmos, nos estruturarmos, e enquanto isso nós estamos no isolamento, mas agora tem um decreto dizendo que não está mais, abriu para algumas coisas. Então assim, a resposta, essa resposta da Prefeitura, ela é do dia 7 de abril, e diz o seguinte, registre também que desde o início da pandemia, este município, vem adotando medidas administrativas de contenção social, inclusive com campanhas de conscientização sobre a necessidade do isolamento, a publicação de decretos, cujo objetivo é diminuir a circulação de pessoas. Ou seja, eles responderam, está aqui, oficial, eles responderam ao processo judicial dizendo que eles estão fazendo isolamento, que eles estão fazendo decreto, que eles estão fazendo o dever de casa. mas a Defensoria Pública diz, não basta você fazer as pessoas ficarem em casa, é o que nós estamos dizendo, não basta você dizer para as pessoas ficarem em casa, e 40 dias depois você não tem a estrutura. Aí a Defensoria Pública diz o seguinte, olha só, o que diz a Defensoria Pública, que inclusive, anexa no processo uma vistoria no hospital da Civargas, feita pelo CREMERGE, dizendo que não tem condições do hospital. Por quê? Porque eles dizem no plano de contingência que vão fazer isso pela oncologia. Aí a Defensoria pergunta o seguinte, onde vão ficar os pacientes que são de tratamento oncológico? Então, é um desencontro de informações, e aí a Defensoria Pública disse o seguinte, a resposta que vocês dão é vaga, ela não responde ao que nós recomendamos, vocês não estão respondendo à sociedade, vocês estão ferindo os princípios da publicidade e da transparência, isso foi a Defensora, o nome dela é, vou dizer o nome para vocês aqui agora, a doutora Rafaela, ela diz o seguinte, Rafaela Clemente, ela diz o seguinte, vocês, por essa razão, porque vocês não respondem, vocês têm, ela pede 48 horas para o governo de Rio Bonito se adequar e refazer o plano de contingência, porque o plano de contingência, ele existe no papel, mas ele não existe na realidade, nunca vai existir na realidade, porque no plano, eles dizem que vão usar o hospital, não mandaram dinheiro, não tem leito, eles fizeram lá uma vistoria pelo Cremes, não existe leito, não existe respirador, os respiradores, eles não constam do sistema online, para busca, não diz para onde vai levar, como vai levar a ambulância, ela faz 12 perguntas, Flávia Azevedo, que coincidência, ela faz 12 perguntas aqui no processo, muitas delas que nós estamos fazendo há 30 dias, nas mesmas 12 perguntas, que cabe ressaltar aqui, que eles estão respondendo, não a Flávia Azevedo, a Mel Cardoso ou a Anabel, eles estão respondendo, a Defensoria Pública, ao Ministério Público, e ao juiz, doutor Pedro, e respondendo de maneira vaga, então fica público e notório, a nossa insatisfação, de estar depois de 40 dias, não discutindo se abre ou não, discutindo o porquê, que nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública de Saúde Coletiva, a Prefeitura responde, entende? É uma falta de respeito, porque a gente está falando de vida humana, para onde vão levar essas pessoas, como vão levar essas pessoas e para onde? Então, assim, eu fico chocada, eu estou lendo, é uma peça enorme, tem fotos, inclusive, é de chocar, gente, o tamanho descaso, a resposta do procurador, a última resposta do procurador, de Rio Bonito, são cinco linhas, são cinco linhas, e não responde, diz que, e aí a Defensoria diz o seguinte, o município está inerte, essa é a palavra, usada pela doutora Rafaela Clemente, sobre o município de Rio Bonito, há no município, uma inércia, há, não havia, não tem retaguarda de emergência, em caso de emergência, e não tem retaguarda, e não tem, é uma inércia, não dá para dizer que está tentando comprar e não tem, não dá para você falar isso, porque quando começarem os casos de surto, a doutora Rafaela diz o seguinte, não dá para dizer que não tem, tem que ter, porque a gente está falando de um dever do Estado, a saúde pública, assim como a educação pública, é dever do Estado, garantir saúde pública, então eu devolvo para vocês, e eu vou selecionar mais uma parte aqui do, da recomendação da defensoria, que eu acho que é pertinente. Ok, vamos lá, com a mediagoração, só para acrescentar aqui, as questões aqui, que Melissa coloca, para os amigos que estão nos acompanhando, aliás, quero agradecer aí a todos que estão nos prestigiando, nosso amigo Carlos André, que está aí nos prestigiando também, que é biólogo, conhece bastante disso, o Fique em Casa, minha gente, se tornou o grande guarda-chuva, para não se fazer nada, porque as pessoas estão em casa, não podem ir para a rua, fazer uma manifestação, porque não pode ter aglomeração, não pode sair para distribuir um porradeiro, na prefeitura, porque você não pode ter movimento, não pode ter evento público, e ainda é que está deitando e rolou, isso que está acontecendo, entendeu? Os órgãos fiscalizadores estão trabalhando no modelo de quarentena, home office, seja o judiciário, seja o legislativo, está todo mundo no modelo home office, como preconiza a quarentena. E o último detalhe é importante, o Fique em Casa, é para você diminuir a velocidade de contaminação do Covid-19, enquanto a estrutura de saúde está sendo preparada. E aí eu quero reforçar o que Melissa colocou, são 37 dias, 37 dias, exatamente. E nós ainda não temos pronto o CTI do Hospital da Civargas Extra, que ia ser preparado, e não temos pronto, o que eu quero dizer, com os equipamentos, porque a infraestrutura está pronta. Aliás, eu quero acrescentar aqui, que uma das táticas do prefeito também, nesse hábito que ele tem de transferir responsabilidade, um dos que ele também bota a culpa é a Caqui. Quando acontece uma cagada na saúde, a culpa é do Caqui, que é o presidente do hospital. Que eu tenho lá algumas críticas a fazer a gestão do nosso amigo Caqui, mas, especificamente nesse caso do coronavírus, o hospital preparou o que ele podia fazer, a infraestrutura para abrigar o CTI, preparou as 15 enfermarias, se não me engano, que são quartos para receber os pacientes, que não são tão graves, não precisa de CTI, mas precisa de isolamento. A estrutura física está lá pronta. Agora, faltam os equipamentos. Assim como o hospital de campanha, fisicamente também está pronto, aquela montagem está lá pronta, e falta agora equipar aquele espaço. E, só para dar um esclarecimento aqui, de algo importante que a Melissa falou, além do hospital da CIVARGAS, com essa estrutura, e o hospital de campanha, vai ser montada também uma ambulância tipo SAMU, Melissa, para fazer o transporte de pacientes, seja pacientes de COVID, especificamente do COVID, seja para outros centros, seja do hospital de campanha, para o da CIVARGAS. Vai ser montada uma SAMU, especificamente para isso. E cadê tudo, cadê essa equipagem? Cadê esses equipamentos? Então, assim, esse negócio de ficar em casa, não é para o prefeito ficar coçando enquanto a rapaziada está escondida dentro de casa. Não. É você diminuir a velocidade de infecção do COVID-19, e, enquanto isso, as autoridades sanitárias e de saúde vão reforçando a saúde que nós precisamos oferecer ao cidadão. E isso não está acontecendo aqui. Os hospitais de campanha estão erguidos em vários lugares. Ontem eu recebi notícia que o de Casimiro de Abreu está pronto, que vai ser um hospital de campanha modelo regional. E o nosso? Nada. Aí a culpa é do Flávio, é do Caqui, é do Nadel, é da Mel, é do não sei quem, é do cara que aumentou o preço do respirador. Porra, desculpa o termo, Galeta. De uma puta de uma sacanagem, né, cara? É o sujeito de ser muito pangaré. Pelo amor de Deus. E aí, só para acrescentar um fato importante. se a defensoria pública é respondida dessa maneira pela prefeitura de Rio Bonito, que dirá as 12 perguntas que Flávio Azevedo fez, que um cidadão faz na rua o dia todo, que você faz, que eu faço, que dirá se os órgãos fiscalizadores são respondidos com esse desdém, com esse desrespeito, com esse desinteresse em trazer esclarecimentos, imagine os nossos questionamentos aqui. Segue aí. Bem, gente, botando a bola aqui para a mediação, né? O Fábio Fernando Pereira acabou de falar aqui, ó, a parceria são 10 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria com o Hospital Regional da Cimagas. Foi. Nota isso aqui que o... que o... que o Fábio já está antenado. Então, você vê que o hospital está acompanhando e antenado, né? Isso é muito importante, né? O Fábio também falou anteriormente ali que ele não é funcionário do hospital, ele não trabalha no hospital, ele é o vice-presidente. Desculpa aí, Flávio, pelo meu posicionamento, eu não sabia, eu estou sabendo desde o exato momento que você é o vice-presidente do hospital, o que deixa a coisa melhor ainda a nossa comunicação nesse exato momento. E olha só que loucura, comunicação. A gente está fazendo a segunda live do projeto Conexão Invadida, né? E o hospital está presente participando de formativa das duas, com a comunicação contínua e onde é que estão os entes públicos. Fala, Flávio. Adel, só para pedir você para dar uma olhada aí. O pessoal está comentando aqui que a nossa amiga Letícia, que sempre comenta, participa com a gente aqui, está bloqueada. Você deve ter apertado algum botão aí que você bloqueou ela. Não, eu não optei no botão de Letícia nenhum, não. É, o pessoal está comentando aqui que ela está tentando participar, mas está dando bloqueado para ela. É, o problema está lá. Eu não consegui. Eu não consegui bloquear. Eu não bloqueei, não. Não tem essa opção aqui para a gente, no ferramento. Então, pessoal, a gente pede desculpas aí. É, o problema é... É sistêmico. É tecnológico. É problema tecnológico. É sistêmico. Letícia certamente vai assistir depois, né? Letícia certamente vai assistir depois. Letícia, o problema é aquela peça que tem entre a cadeira e o computador, entendeu? Deixa eu devolver. Enquanto o Nadelson resolve ali. É, eu vou devolver a palavra. Enquanto você vai vendo aí, Nadelson? Então, gente, o que acontece? Vamos lá. Vamos sentar para analisar agora o decreto e as logísticas aplicadas até aqui esse momento. A logística de ônibus. Os ônibus, houve uma... Jogaram o horário para as 20 horas para os supermercados e outros setores, né? Automaticamente, com os consultórios abrindo, dentários e médicos, entre outras estruturas, a partir de segunda-feira, se eu não me engano, pelo decreto. Já vai haver um aumento de demanda de movimento de pessoas na rua, né? E, tipo, a gente ficou um vacúo em relação ao transporte coletivo. O que está sendo feito para o interior está indo extremamente sobrecarregado. Quer dizer, a ação que está sendo feita para evitar o contágio no interior, o transporte coletivo da forma que você está elaborado, ele se tornou um meio de contaminação, levando do centro para o interior ou levando do interior para o centro, distribuindo, no momento que as pessoas estão entrando e saindo dos ônibus. Terceiro ponto, o decreto fala em máscaras e está todo mundo com a pergunta até agora. Quem vai fornecer as máscaras? Outra que agora não é uma dúvida, não é uma certeza. O município jogou a obrigação de fiscalizar para o cidadão. Então, em relação ao uso de máscara, vai se comportar o comércio. tem um ditado que vem da época do período do café com leite, mas que eu gosto muito de usar de vez em quando que é o seguinte, a coisa está tudo invertida, é o pote mijando no cachorro. O pote mijando no cachorro. Você tem uma prefeitura que tem um orçamento público anual estimado de 268 milhões de reais, você tem um orçamento da saúde, que estava na casa de 80 milhões de reais para esse ano. Foram enviados para Rio Bonito 3 milhões e 600 mil reais só para o Covid-19, para a estratégia do Covid-19. O município não fez o que deveria ter feito. Nós não estamos preparados no leito para atender a demanda para o partido do ente público. Pelo que eu entendi aqui da parte do Fernando e da parte do Flávio, o hospital está com problema só na questão de parte da estrutura, mas hoje ele tem como fazer o trabalho dele seguindo a logística que ele já tem, só não pode atender além da demanda que se espera que seja atendido. O hospital de campanha está vazio, sem estrutura nesse exato momento, seguindo o padrão de outros hospitais do nosso Brasil. Em suma, fica aquela pergunta, nós ficamos isolados até agora para quê? Por quê? Para diminuir a curva? Para, em vez de morrerem 3 mil pessoas nesse mês, garantir a moda de 300 pessoas dividindo por 10 meses, esse dinheiro foi para onde? Como ele está sendo gasto? Como é que está funcionando a logística de produção de respiradores na nossa empresa que está fazendo serviço na Jacuba? Então, isso é um pergunto que ele tem que entender a gente ser feita agora com a opinião pública. E eu devolvo a provocação para você, Melissa, a palavra está contigo. E deixa eu descobrir o que está acontecendo com a Letícia. Mas aí, olha só, ela disse que está acompanhando a gente pelo Heitor, tá? Ah, tá? A Letícia já conseguiu se resolver aí, eu vou lá, um outro perfil que está acompanhando a gente pelo Heitor. Bem-vindo, Letícia. Desculpa, mas não foi aqui. Mel, vamos lá. Então, gente, só para a gente atualizar os números, para a gente ficar... Hoje, nós temos no Estado do Rio 7.111 casos. 645 óbitos. Não tem para onde transferir. Os hospitais de campanha do Estado que estão sendo montados, vai ficar pronto 17 de maio. O governador disse que só vai ficar pronto. são 400 leitos que vão ficar prontos, mas não tem tudo isso de respirador. Nós não temos para onde enviar os nossos pacientes. Então, quando a gente faz essa pergunta, né? Nós ficamos fechados, nós ficamos, né? Nós fizemos o quê? Gente, infelizmente, não dá para a gente ter hoje a temeridade de a gente andar na rua como se nada estivesse acontecendo. Porque na hora que começarem os surtos aqui em Rio Bonito, é porque quanto mais gente circulando, mais gente andando sem máscara, indo em supermercado, andando de ônibus, fatalmente, a gente vai ter aumento de casos. Fora as casos que nós estamos esperando as confirmações. Então, assim, ficar em casa, para quem pode ficar em casa, quem está podendo ficar em casa, é a recomendação de hoje. Quem pode ficar em casa, tem que ficar em casa. Por que nós não estrutura? Ah, mas vai ter quando estrutura? A gente não sabe. E a gente não sabe, o Ministério Público não sabe, a Defensoria Pública não sabe. Então, assim, eu acho que já passou da hora também, e eu acho que isso tem que ser bem frisado por nós hoje nessa live. Nós estamos pedindo, solicitando que a Prefeitura, ela dê uma resposta à sociedade rio-bonitense. Ela mandou para o Ministério Público e para a Defensoria uma relação de processos que estão aí com a aquisição dos insumos, dos equipamentos, dos serviços e tal. Não diz a quantidade. A gente não tem a quantidade do material. Lá nos processos até tem alguns processos que tem a quantidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa urgentemente, nessa semana que está entrando aqui, a gente precisa de respostas. Sabe por quê? Porque sem resposta o povo vai para a rua. O povo começa a se revoltar porque acha que realmente não está valendo a pena ficar em casa. A gente está fazendo, eu estou cansando de falar, eu falei com vocês e já falei também nas minhas redes sociais, nós estamos fazendo um esforço monumental. Você imagina as pessoas que estão em casa dando aula, os filhos dando aula à distância em casa. Nós estamos fazendo, as nossas rendas elas caíram, nós estamos fazendo a nossa parte. Não é possível que diante do esforço monumental que nós estamos fazendo, a gente não tenha o mínimo, o mínimo de resposta de quando vai ser inaugurado esse hospital de campanha. Onde está essa ambulância que vai transportar exclusivamente o paciente de Covid que estiver, por exemplo, num estado mais grave e precisar de transferência? Para onde ele vai ser levado? A gente precisa saber disso, sabe por quê? Porque na hora que o bicho pegar, não vai caber para cada um de nós dizer para a família de quem está, que vai receber só a notícia da morte do seu ente querido, e nós estamos resolvendo, nós estamos com o processo solicitado, nós estamos com o respirador que está para chegar, essa resposta não vai caber, não vai caber. E aí, assim, nós temos assistindo a nossa live dentro do parlamento a Jusenil, que é a Maísa, ela é daqui de Rio Bonito, é aluna lá nossa, e também a Rafaela, que é também aluna nossa. é jovem, são jovens, é a juventude que começa a aparecer, e aí eu tenho muita esperança nos meus alunos, tenho muita esperança nessa juventude, que vem com uma consciência, Flávia e Nadel, que a nossa geração tem. Infelizmente, a nossa geração, ela bate boca no Facebook, ela reclama no Facebook, mas ela é, muitas vezes, pacífica, ela é passiva. Por quê? Porque a gente, a nossa geração, não foi criada para contestar, ela não foi criada para, porque ela não foi criada para dizer não, dizer não chato, incomoda, né, e aí nós temos aí 40 dias quase, que a gente está pedindo resposta, ninguém dá e fica por isso mesmo, está errado, a gente não pode aceitar, e não adianta a gente falar, Flávio e Nadel, que em outubro a gente pode mudar essa situação, porque até outubro a gente pode ter um mar de gente morta. A gente está falando de vida humana, não dá para esperar até outubro as coisas se resolveram, porque já tem gente passando fome, tem gente que não está conseguindo a emergencial do governo federal. Eu recebo mensagem aqui perguntando, sabe por quê? Que não consegue, porque tem gente que não tem celular, tem gente que não tem internet para fazer o cadastro, e não pode alugar nenhum, porque está tudo fechado para fazer o cadastro. Tem gente que é do Bolsa Família, que foi migrado para receber o auxílio emergencial, e o Bolsa Família está dando cancelado, a pessoa fica apavorada porque ela vive com aqueles 180 reais, com aqueles 75 reais. A gente está falando de Bolsa Família, gente, de 75 reais. Como que a gente pode pensar que uma família sobreviva com 75 reais, com 100 reais? e aí ela migrou para o emergencial e o Bolsa Família dela está dando cancelado. Eu quero avisar para você, aproveitar esse momento para avisar para você que se o seu Bolsa Família está dando cancelado, é porque você vai receber pelo emergencial nesses três meses, depois você vai voltar, vai ativar novamente o seu Bolsa Família, você, o ministro da cidadania, ele já explicou isso na televisão, então você pode ficar tranquilo, você não vai perder o seu auxílio, você vai continuar recebendo, é que provavelmente o seu auxílio do Bolsa Família é inferior aos 600 reais, então você, nesses três meses o governo vai pagar o auxílio de maior valor, então você vai receber provavelmente o auxílio emergencial. Então a gente está falando de gente que está passando necessidade, gente que é informal, gente que é ambulante, gente que está em casa isolado, com várias situações, e a gente tem diante desse caos, a gente tem o silêncio, gente não é possível isso, não dá para a gente simplesmente achar que está bom, não está bom, não está bom, a gente precisa, como cidadão de Rio Bonito, a gente precisa exigir uma resposta, pode ser no site, pode ser da secretária de saúde, pode ser do prefeito, pode ser da assessoria de comunicação, eles decidem, a gente só quer que eles digam para nós, nós temos isso para chegar dia tal, nós vamos inaugurar dia tal, vocês precisam ficar em casa mais esse tempinho, porque a gente já está organizando, gente, é falar a verdade, nós já sabemos que não tem, nós só precisamos saber quando vai ter, e não dá para dizer que não vai ter, e vai transferir, porque não vai transferir para lugar nenhum, não vai ter espaço em lugar nenhum para transferir, então assim, eu estou indignada, eu estou indignada, como cidadã, eu estou isolada na minha casa com a minha família, minha renda também caiu, e eu não vou aceitar, eu não vou aceitar mais que a gente diga que não tem, e está tudo certo, e os casos aumentando, e os casos aumentando, pacientes já sendo transferidos porque tem plano de saúde, mas a nossa realidade aqui de Rio Bonito, a maioria não tem plano de saúde, então assim, eu acho que a gente, nessa live de hoje, a gente precisa dizer para o prefeito, para a secretária, vocês precisam dizer, e eu vou anexar, já mandei um e-mail para a Defensoria Pública, anexando o nosso último decreto, porque a resposta da prefeitura que estava em isolamento enquanto estava resolvendo o problema do hospital de campanha, e tem uma abertura, então essa resposta já é falha, eu passo para você, Nadel, desculpa a minha indignação, mas infelizmente, a gente já passou da hora da gente ter uma resposta, e uma resposta clara, verdadeira, objetiva, que responda aos nossos anseios, nós estamos fazendo a nossa parte, é preciso que eles façam a deles, e faça com a confiança depositada na urna, no prefeito de Rio Bonito. Vamos lá. Gente, estou de volta aqui na mediação, eu peço desculpas, eu não sei o que aconteceu, o sistema aqui bloqueou duas pessoas, foi o José, o José do Bonitim, e a Letícia Alfradique Ades, os dois já estão desbloqueados aqui, eu fui lá no Facebook para fazer o desbloqueio, não entendi, porque não tem essa função aqui para a gente, deve ter precisado de algum conflito de logaritmo entre o aplicativo e o sistema do Facebook, mas já está remediado, peço desculpa, se acontecer com alguém, por favor, manda mensagem para o WhatsApp, ou dá um toque aí, que a gente vai resolver o problema, tá? Dando continuação aqui ao nosso debate, e fazendo a leitura dinâmica aqui dos comentários e as manifestações, o que a gente nota é que o sistema está falido, nós vivemos uma falência, nós vivemos uma falência, detalhe, o problema não é dinheiro, nunca teve tanto dinheiro disponível ao Estado como se tem principalmente nos últimos 20 anos, né? Então, o problema não é dinheiro, o que está acontecendo hoje na República Brasileira, e é um problema generalizado, com raríssimas sessões, nós temos uma falha, uma falha de conhecimento, uma falha de capacitação do gestor, né? O gestor, quando ele assume uma função aleitiva, ao invés de ele colocar assessores, secretários, e pessoas que têm um domínio, que têm expertise na área, que têm competência naquilo, ele acaba usando o princípio político, indicando pessoas políticas para assumir áreas técnicas, nós estamos vendo o que está acontecendo do mesmo agora no Brasil em relação à Polícia Federal com o Bolsonaro, né? Então, é complicado, quando você vê uma linha se formando da ponta da pirâmide até a base de colocação de pessoas que não estão capacitadas para atuar, para lidar com o ser humano, para lidar com a sociedade, ou sequer para lidar com aquilo que ela vai gerir, né? Prestão de serviço para o público, tem que dar satisfação à sociedade, tem que dar satisfação ao cidadão, preencher, atender o esquisito à transparência, né? Então, literalmente, a gente ficou aquele sentimento de que nada foi resolvido e que nada será resolvido enquanto a gente ficar de braços cruzados. Por outro lado, eu vejo uma luz surgindo no horizonte, eu vejo luz no horizonte quando eu vejo a Vitória Abrito, o Havanelie Chaves, o Flávio Azevedo, o Amel Cardoso, o Valdessi Cordeiro, assim como outras, quantas pessoas que estão participando dessa live agora, é atuante nas redes sociais e na sociedade que o Bonitense fazendo cobranças, brigando, exigindo que sejam dadas respostas e que haja posicionamento imediato, né? Eu acho também interessante que eu estou vendo aqui no caso da Rafa, que ela, que está representando hoje a Organização da Juventude, contando com mais 100 lembros, né? É importante você ver esse tipo de estruturação no momento que a gente tem essa situação que está um vazio, né? Que o país está incapaz de dar respostas e de resolver seus problemas, né? Então, tipo, vem aquela pergunta agora que eu vou ter que repetir o que a opinião pública está fazendo aqui na leitura dinâmica que eu estou feita aqui agora no aplicativo. E aí, prefeito? E aí, secretário de saúde? Aliás, e aí, secretário de saúde, prefeito, governador Wilson Itzel e o secretário de Estado de Saúde, que eu não sei quem é, né? Como é que vai ficar? Vocês vão sair do palanque, vocês vão se esconder lá na casinha de vocês e na hora de pedir o voto vocês não vieram? Ah, não, desculpa. O mandiocão até que, de certa forma, ele pediu o voto, né? A eleição dele foi estando em 2016. Mas o resto quando ele pediu o voto, foi lá, fez campanha, subiu no palanque, bateu em porta, foi, fez churrasco, meu cafezinho. Então, a hora que vocês precisam botar a cara a tapa e dar satisfação do motivo porque foi investido o voto em vocês, né? Simplesmente vocês desaparecem, vocês juntam a resposta. Decretam calamidade, decretam emergência, fecham os comércios, acabam com a possibilidade de emprego de um monte de gente, atrapalham a economia, atrapalham a sociedade, no caso de Rio Bonito, quando cria um decreto, joga toda a responsabilidade de fiscalização para o cidadão que, por regra, ele não pode sair de casa porque ele está de quarentena. Olha só que loucura, né? diz que é obrigatório o cidadão agora usar máscaras nas áreas públicas e privadas, também tem essa, mas não fala quem é que vai fornecer essas máscaras. No caso do Comércio, então, ficou um enorme ponto de interrogação. Os ônibus estão com horários restritos e uma restrição que era para proteger a sociedade virou um agente de contaminação potencial do interior da cidade, trazendo o problema do interior para o centro, levando do centro para o interior, distribuindo do centro para os bairros periféricos. Então, tipo, no final, a gente vai sentando e vai fazendo o seguinte, caraca, o que está sendo feito aqui até agora não faz o menor sentido. E aí, o que a gente vai fazer? O que vai ser aplicado? Vem aquela pergunta, onde está o Conselho Municipal de Saúde? O que tem que se manifestar? Não é falar que eu não sei, que eu não participei, que é um tema que eu disse? Não, o Conselho é falar para uma pessoa, são várias, onde está esse Conselho agora? Por que ele não se manifesta? Por que ele não está presente aqui agora para dar a cara a tapa ou para esclarecer ou para fazer pressão também e utilizar o canal aqui que está com audiência enorme e botar pressão em cima do prefeito que quer resolver? Então, tipo, a gente está perdido no meio do caminho, está vindo aí uma enchente enorme, não tem bote, não tem barco de salva-vidas, não tem helicóptero e simplesmente parece que estou esperando que o pior aconteça e no final fazer um anúncio de coitadinho para vir mais dinheiro do Ministério da Saúde e de outros ministérios para tapar o buraco e tentar resolver a incompetência gestora daquilo que já poderia estar sendo resolvido ou sendo prevenido. Volta a palavra para o Flávio Azevedo. Flávio, é contigo. Só para esclarecer algumas coisas aqui, alguns questionamentos importantes que eu estou vendo a galera comentando aqui e mais uma vez eu quero dizer que a nossa movimentação aqui não é pela abertura do comércio, pelo contrário, a nossa movimentação aqui é a minha preocupação, eu sou favorável para o comércio, tá pessoal? Mas, muito mais do que todo mundo aqui, só que sem a estrutura de saúde preparada, como eu escrevi ontem no meu Facebook, não rola, não dá, né? E essa abertura do comércio, eu vi até, eu não sei se foi no Olho da Terra, saiu a manchete, prefeitura começa a abrir o comércio, não, não vai começar a abrir o comércio, não, o comércio não será aberto, quem vai ser aberto é aqueles que já estavam funcionando sob, fazendo de conta que ninguém estava vendo, né? Tinha barbearia, tinha salão de beleza, tinha ali um estabelecimento ou outro que estava funcionando e a fiscalização estava fingindo que não estava vendo, que estava atrapalhando e, porra, ninguém, nessa altura do campeonato, ninguém quer atrapalhar a vida de ninguém, não tinha denúncia, né? É essas atividades que estão voltando, gradativamente, mas o comércio logista em si não será aberto, não tem abertura de comércio, tem o retorno autorizado de alguns segmentos que já estavam funcionando, pessoal, vamos, né? Sejamos muito realistas, porque era isso que estava acontecendo. Em relação aos números para a denúncia, alguém perguntou nos comentários aí dos números de denúncia. Pessoal, pasmem os senhores, não existe um número para a denúncia. O número que tem, eu publiquei no meu Facebook, os números úteis da prefeitura, o número útil da prefeitura da fiscalização não atende e, segundo a prefeitura, só funciona. De segunda a sexta-feira em horário comercial. O telefone da guarda municipal que está disponível lá no YouTube está desativado há quatro, cinco, seis anos. Então, assim, além de tudo que nós estamos falando aqui, essa estrutura administrativa do município, seja para o COVID, seja para o sarampo, seja para dengue, seja para gripe, seja para o que for, não está estruturada, não tem um mínimo de respeito com o imposto que nós pagamos, como diz o meu amigo Nadelso, nos cobram impostos noruegueses e suecos, mas os serviços são do Zimbábue, não é, Nadelso? Isso é. Então, assim, é uma coisa absurda, e a nossa amiga Juliana Porto está fazendo, acrescentando um fato importante aqui que eu acho interessante, ela está dizendo que caminhamos para, a Melissa comentou também, e as duas são professoras de história, conhece bastante isso, e aí Juliana está falando, se continuarmos desse jeito, daqui a pouco vai faltar comida e o povo vai para a rua saquear, cara, porque esse negócio de ficar em casa tem muita gente sem trabalhar, e a produção está prejudicada, né, e aí, cara, como é que vai ser? Então, eu penso que nós precisamos sair da zona de conforto, não adianta ficar esperando só o Caldeira que está assistindo a gente aí com a live dele, nós três que somos aqui pessoas atuantes, mais algumas pessoas que estão aqui nos comentários que são atuantes, nós efetivamente precisamos começar a fazer um planejamento de nós pressionarmos a prefeitura de maneira mais efetiva, só que eu fico me perguntando mais uma vez, como que nós poderemos pressionar a prefeitura de maneira mais efetiva se os caras estão, como disse aí o André, o André Terra Paz, cagando e andando para o judiciário, para a defensoria pública, para o ministério público, não tem ninguém preocupado, cara. Então, se os órgãos importantes, que a gente fica tremendo quando descobre uma carta no correio que vem desse pessoal aí, se não estão dando o mínimo de importância, imagina, conversa nossa em live se alguém vai se dignar a atender, mas, de alguma maneira, nós precisamos fazer um movimento nessa direção aí, né? A gente precisa começar a planejar isso, porque não é possível, repito, são 37 dias que estávamos em casa para diminuir a velocidade de contaminação do vírus e para estruturarmos a nossa, os nossos equipamentos de saúde. Chegaram 3 milhões e 600 mil a saber 2 milhões e 600 do Ministério da Saúde, a verba veio dobrada, a verba do mês veio dobrada especificamente para o coronavírus, tem um vídeo que eu publiquei nas minhas redes, o hospital também publicou no Facebook dele, ainda do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, explicando por que devia dobrar esse recurso do Ministério da Saúde, e chegaram outro 1 milhão de reais do governo do Estado para o custeio do hospital de campanha, que está erguido o esqueleto ali do lado da UPA e até agora nada. enquanto isso segue o prefeito transferindo a responsabilidade para o CAQ, para a Câmara, para a imprensa, para a sociedade, e tal, e bota a pau de um lado, bota a cerca do outro. E, cara, efetivamente nada foi feito. Pelo contrário, o decreto, como bem disse na Delsa agora há pouco aí, o decreto acaba estimulando a proliferação do Covid-19, porque os ônibus estão lotados e a moçada que não foi alcançada pelo decreto do Fique em Casa, precisam vir para as suas atividades industriais, etc, etc, estão vindo em ônibus da rede municipal sobrecarregados, quem está gostando muito disso é o dono da empresa de ônibus, porque ele não está transportando estudantes que é gratuito, ele não está transportando idoso porque vários deles estão em casa. O ônibus da Rio Ita não está rodando, ou seja, quem ia para Basílio, quem ia para a área de baixo da parte de descida em sentido Niterói, não tem Rio Ita, não tem Vã, obrigatoriamente o cara tem que ir de São Geraldo. E a moçada do segundo distrito, Boa Esperança, Parque André, Nova Cidade, que poderia usar o Saquarema, a linha Saquarema em Araruama, também não tem, tem que usar o São Geraldo. Para a empresa de transporte público, eu não estou dizendo que tem armação, estou dizendo nada disso, só estou dizendo que para ele ficou muito bom, ele está transitando com metade da frota e carregando muito mais gente. Está excelente para ele, está ótimo para ele. E essas são as duas pernas burras do decreto para mim. Você, em vez de diminuir o horário do mercado, você tinha que botar o mercado para funcionar até meia-noite. Na minha concepção, até as lotéricas deveriam funcionar até oito horas da noite, para evitar aquela fila absurda que a gente vê lá. Lotérica, até oito horas da noite, bota a segurança, arruma um jeito, combina, vê o que está feito. Bota Érica, na minha concepção, até oito da noite. Mercado, até meia-noite. O ônibus, em vez de diminuir a frota, aumenta, amplia. Está tudo errado, cara. Então, a prova disso é que o decreto, o primeiro decreto lá atrás, o 023, se não me engano, foi feito na orelhada. e a falta de ouvir as pessoas. Passou uma semana de quarentena, senta todo mundo, tal do gabinete de crise, o que é que deu certo? Isso deu certo, aquilo deu errado, vamos rever, vamos fazer dessa maneira, vamos trocar isso aqui, vamos fazer diferente desse aspecto aqui. Passou mais uma semana, mais um, senta outra vez, faz mais um balanço, terceira semana, de novo, e assim vai fazendo sucessivamente esse balanço, até acertar. Volta atrás numa situação, acrescenta outra, e aí, mais uma vez, eu quero aqui cumprimentar o Caldeira que está assistindo a gente, porque é o único rio bonitense que conseguiu uma resposta da Secretaria de Saúde, está nas redes sociais para quem quiser acompanhar. Então, gente, a nossa conversa aqui não é no sentido de abrir o comércio, a nossa conversa aqui é no sentido de que precisamos estruturar a nossa saúde. a partir do momento que a saúde estiver estruturada, aí eu penso que nós podemos começar a pensar nessa flexibilização, como que vai ser, como se dará, de que modo, é como eu estou olhando toda essa situação aí. Mas, repito a fala do André, o prefeito, a prefeitura está cagando e andando para as nossas preocupações. Natio Souza está perguntando aqui os óbitos, amigo, porque fiquei sabendo que essa semana morreram mãe e filha na Praça Cozinha. Isso é verdade? Está no informe? Por que continua com três óbitos estando e estão escondendo? Me permite responder esse negócio aí? Não, rapaz. Só para a gente esclarecer para as pessoas. Tem gente que tem casa em Rio Bonito, tem casa em Niterói, tem casa no Rio, tem casa na região dos lagos. E, às vezes, a doença pega o cara na hora que ele está lá na região dos lagos. Aí, ele entra como notificado de lá. Mas, o nosso povo que tem aquele costume destemperado, começa a espalhar a foto do vizinho dele aqui que estava lá na região dos lagos dizendo que morreu de coronavírus. E por que não entrou na nossa estatística? Não vai entrar. Nós temos uma série de profissionais de saúde de Rio Bonito que estão positivados para o coronavírus e não estão aqui no nosso quadro de contaminados. Por quê? Tem pessoas que trabalham em Niterói, no Rio, em Itaboraí, em Rio Bonito, na região dos lagos e tal. Ele vai ser registrado onde ele fez o teste. Se ele não fez aqui, não vai ser registrado aqui. Assim como tem gente em Rio Bonito que positiva em outro lugar, ele vai ser registrado lá. Alguém me perguntou esse dia, mas tem um rapaz de Itaboraí que está positivado aqui em Rio Bonito? Sim, ele mora em Itaboraí e trabalha em Rio Bonito, no Hospital da Civargas. Então, ele fez o teste aqui, mas embora seja morador de Itaboraí, o positivo dele sai aqui. Só para a gente entender como é que funciona isso. E essa questão dos óbitos também tem essa particularidade. Às vezes, a pessoa tem dois, três endereços. Ele ficou doente quando estava na casa dele lá no Rio. Essas duas senhoras, por exemplo, conhecidas da Praça Cruzeiro, elas não testaram aqui em Rio Bonito. Elas testaram fora de Rio Bonito, testaram no Rio e em Niterói, se não me engano. mas os vizinhos logo começaram a disparar no WhatsApp. Mais dois, mais dois, mais dois lá. Aqui não. Eram pessoas conhecidas e aí, eu sei que tem um monte de gente que fica ofendido quando eu digo isso, mas nós temos também culturalmente na Delsa, além daquele aspecto de transgredir as leis, nossa sociedade, nós também temos o espírito descompensado. nós temos o espírito descompensado, afobado, e aí nós saímos distribuindo informações por vezes, sequer sabemos a razão delas e dá esse tipo de situações assim desentendidas. Então, muito cuidado com essas situações. Elas não apareceram aqui no nosso critério aqui porque elas não positivaram em Rio Bonito, positivaram na casa delas em outro lugar, mas tinha o endereço aqui. Essa é a explicação. O Anderson Caldeira, Fábio. Não, eu queria colocar aqui que a gente está falando aí de respiradores, a gente está falando de insumos, a gente tem aí, até sexta-feira, a gente tinha os profissionais de saúde, os agentes comunitários, sem receber desde fevereiro. Gente que não tinha dinheiro para comprar o seu próprio equipamento. Então, a gente está falando de pessoas que estão vacinando idosos, em plena vacinação contra a influenza, H1N1, que estão se arriscando porque não há insumos, essas máscaras, todos os insumos que foram comprados ainda não chegou, porque a própria secretária disse que quando chegar ela vai fazer questão de dar publicidade, esperemos que sim, mas eles estavam sem receber salário. A gente está falando de salário. Pessoas que estão trabalhando na linha de frente, já temos inclusive agentes comunitários que não estão nos índices de positivados com o coronavírus, então, já tem gente lá da ponta trabalhando nos bairros, trabalhando e sendo já contaminado, então, a gente tem que pensar que os insumos, as máscaras e os insumos, eles vão chegar, se forem comprados, foram comprados, eles vão chegar, mas eles vão para onde? Onde estarão? Onde está? Cadê o leito? Onde as pessoas vão ser atendidas? Qual é o protocolo? Vai ser atendido aonde? Vai para onde? Entendeu? Assim, não existe, o telefone não existe para quem você ligar, se você ver uma aglomeração hoje na cidade, você não tem para quem ligar, não tem, então, assim, é uma falta de estrutura, de protocolo, de planejamento, que eu acho grave, sabe por quê? Porque a função do Estado, para quem o Estado direciona? Se direciona para o cidadão, para garantir direitos para o cidadão, e o direito hoje, que a gente está discutindo aqui na nossa live, é o direito à vida, porque a gente está falando de uma doença que mata, ela pode não ter a complexidade para todas as pessoas que são contaminadas, mas a complexidade que ela tem para quem tem algum tipo de doença pré-existente, ela mata, então a gente está falando de vida, e tem o dinheiro, se não tivesse o dinheiro, a gente podia estar discutindo outras coisas aqui, mas tem o dinheiro, e essa estruturação, ela precisa ser pensada o mais rápido possível, porque as pessoas, elas precisam ter respostas, e aí eu fico pensando, sabe, Nadelsa e Flávio, que em Rio Bonito, o último que é pensado é o cidadão, quando na verdade, a função da Prefeitura e do Estado é o cidadão, a burocracia do Estado, a estrutura dele serve para atender a demanda do cidadão, então nesse momento, quando a gente está discutindo aqui, que tem o dinheiro, mas não tem a infraestrutura, não tem, porque não se pensou, não se trabalhou, talvez, para se ter, na velocidade, que se isolou a cidade, porque se isolou muito rapidamente, nós estamos na escola, parou de funcionar dia 17, nós estamos em casa, então assim, eu queria até trazer mais um dado para vocês, que eu acho que é importante, que o último despacho do juiz a respeito desse imbróglio, que não está só nas redes sociais, também está no Poder Judiciário, ele diz o seguinte, considerando que o réu, Prefeitura de Rio Bonito, não foi intimado, foi intimado da decisão que concedeu parte da tutela, decorrido o prazo de 48 horas, porque a decisão dava um prazo de 48 horas, não comprovou o cumprimento da decisão, e intime-se pessoalmente o prefeito e o secretário de saúde para o cumprimento da determinação no derradeiro prazo de 24 horas, sob pena de multa pessoal, imposta às duas autoridades no valor de 20 mil reais, então é uma multa pessoal ao prefeito e à secretária, isso data de 14 do 4. A última petição da Defensoria diz o seguinte, no dia 22 de abril, última quarta-feira, que até aquele presente momento, os questionamentos não foram respondidos pelo réu no juízo, nem sob pena de multa, eles não responderam sob pena de multa, até o presente momento e esse despacho aqui, eletrônico, essa juntada eletrônica, é de 22 de abril, então a gente está vendo assim, que pelo que a gente consegue conceber aqui, do processo judicial, é que não existe, não existe até o presente momento, resposta nem sob pena de multa, que dirá responder a três cidadãos de Rio Bonito. Eu, sinceramente, quero crer que a gente vai passar por isso aí, talvez, o nosso novo normal, quando a gente passar por tudo isso, que ao menos nós sejamos pessoas que tenham aprendido sobre administração pública, que não dá para você escolher de qualquer forma, porque numa hora dessa, ter preparo para a gestão faz toda a diferença, faz toda a diferença. Devolvo para você, Inadelson. Bem, Flávio, o Caldeira está com provocação, aí um comentário interessantíssimo, Flávio, o que você acha de divulgar nos telefones celulares do prefeito, da vice-prefeita e secretária dos vereadores para a população? Estou passando para você e de sua deixa. A provocação é tão interessante e bacana que o vereador Claudinho, que está nos acompanhando aí, o Claudinho do Bumbum Lanches, já deixou o número dele aí, 995907052. Está aqui, para quem não está, eu já vi o comentário aqui, 995907052. A entrevista que eu fiz com o vereador Humberto, ele também falou na hora lá o telefone dele, para quem quisesse anotar, eu não lembro aqui agora, mas na entrevista que eu fiz com o presidente da Câmara, ele também colocou o número dele. Acho que é a título de... Até escrevi aqui como resposta para o Caldeira. A título de manifestação, eu acho que é muito válido, a título de provocação, mas, sinceramente, eu não vejo muito efeito prático nisso. Sinceramente, vale para a gente rir, vale para provocar. A provocação é muito válida sempre. Eu adoro uma provocação. Mas, eu vou ligar agora para o vereador Claudinho. O que a gente vai resolver em relação aos respiradores? O que nós vamos efetivamente conseguir resolver em relação ao hospital de campanha? O que efetivamente nós vamos conseguir resolver em relação à ambulância da UPA? nós vamos descobrir apenas uma coisa, que a gente precisa dar o braço aos vereadores, ao Conselho de Saúde e tal, e dar uma surra no prefeito, porque esse é o cara hoje que precisa resolver as coisas, minha gente. Na verdade, estamos aí simplesmente desunidos. A gente precisa organizar todos esses órgãos, procuradoria, e o pessoal do... Como é que é? A Defensoria Pública, Ministério Público, Câmara de Vereadores, Conselho de Saúde, Sociedade, e enquadrar o prefeito, porque ele é o dono... Tem que resolver. Ele é o dono da chave do cofre. Não adianta a gente ficar olhando para o Bolsonaro agora, para o Wilson Witz, ou o Sérgio Moro que saiu, não sei quem que está chegando, o Rodrigo Maia. Hoje, aqui em Rio Bonito, quem tem que dar as respostas é o senhor José Luiz Alves Antunes, que eu carinhosamente chamo de pangaré. Esse é o cara que tem que dar as respostas hoje. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que distribuir esses telefones aí são importantes talvez para a gente marcar esse grande emparedamento em tempo de Big Brother. Em tempo de Big Brother, eu acho que nós vamos... O bacana disso é juntarmos todos para emparedarmos o prefeito. E aí, meu irmão, como é que vai ser? Vai sair quando esses respiradores? Vai equipar quando você tem ido ao hospital? As enfermarias que foram preparadas, os 15 leitos e o hospital de campanha? E a ambulância que vai ficar preparada ali do lado do hospital de campanha para fazer a transferência? Quando que sai isso? Então, quem quiser discordar, fica à vontade, mas é a forma como eu penso, gente, entendeu? Porque é isso. E agora a gente estava falando como pressionar o prefeito. Eu acho que esse é o caminho. É juntar todo mundo que está insatisfeito e emparedar o cara. aproveitar que a gente está em reta final de Big Brother, paredão nele. Vamos lá, meu irmão. E aí, como é que vai ser? E não adianta choramingar porque tem dinheiro, pessoal. Repito, chegaram 3 milhões e 600 mil reais. E aí, a galera, o meu amigo comerciante, o meu amigo empresário, a pessoa que está trancada em casa, está lá fazendo o seu papel lá de quarentena bonitinho e tentando e tal, segurando a velhinha, a mãe, o avô em casa, não sai, não vai. Aí, daqui a pouco, sai a notícia de que compraram 2 milhões de máscaras, de capote, de gorro, de óculos, de não sei o que lá, de bola de capotão, seja lá o que seja. Aí, daqui a pouco, sai um outro processo que tem uma fábrica de respirador em Jacuba. Pô, o cara fica puto, meu irmão. Nigo, eu estou em casa há 40 dias, se coloca no lugar do cidadão, né? Ah, mas o pessoal, cara, você está 40 dias em casa, 37 dias hoje, 37 dias, fazendo a sua parte, segura o idoso e tal, e as crianças em casa querem sair, e segura a garotada, e ninguém aguenta mais ver Netflix, o cara já pintou a janela duas vezes, já consertou a cerca duas vezes, já consertou a gaiola duas vezes e tal, se apaixonou pela mulher de novo, já brigou outra vez. Aí, olha o jornal, o que acontece? uma compra de dois milhões de máscara e descobre que tem uma fábrica de respirador na Jacuba. Desculpa o termo, porra, puta que pariu, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é possível, cara, é só sacanagem, entendeu? É brincadeira. Segue aí. Eu gostei de Caldeiro, o Caldeiro botou que o problema é meu, né, seguindo a... É, o problema é... Eu achei interessante, eu quero passar para você aqui a Vitória Abrilto, ela botou que o seguinte, em que medida, em que medida este decreto não incorre improbidade administrativa? Passa para você, meu. Então, o Ministério Público Federal, ele fez uma nota pública dizendo que os gestores públicos que começassem um processo, né, de abertura, né, migrando do isolamento horizontal para o isolamento vertical, que estava incorrendo em crime de responsabilidade, de improbidade administrativa. Então, já existe uma nota técnica do Ministério Público Federal que é para obedecer as orientações da Organização Mundial de Saúde e os decretos estaduais. O nosso decreto estadual, ele não prevê abertura, né, de atividades, inclusive as atividades que já estavam aqui funcionando, como o próprio Flávio disse, de maneira aí, na encolha, né, escondida, fazendo vista grossa aí. Então, o Ministério Público Federal, ele já tinha emitido uma nota. Você pode abrir se você tiver estrutura. Como o nosso caso aqui, a gente está falando justamente que nós não temos estrutura, então, esse processo de abertura que o prefeito está aí fazendo de maneira gradativa, ele vai responder sim. Ele provavelmente deve responder sim, porque não tem estrutura. Não tem estrutura hospitalar, médico hospitalar. Mel, até voltando ao assunto que você falou anteriormente em relação à tutela deferida, o apontado de prazo, se eu não me engano, conforme o ato do CNJ, os prazos judiciais, os prazos estão suspensos nos processos eletrônicos até o dia 4 de maio, né, e os físicos até o final do processo de quarentena, né, então, tipo, nesse caso aí, realmente, esse processo virou uma exceção. Isso foi questionado até na, a regulamentação dos plantores extraordinários pelo CNJ, como é que ficaria? Porque os prazos estão suspensos, então você bota o prazo, aí tem uma multa de 20 mil ao dia, né, a priori, eu acho que o município não respondeu, inclusive, as questões pelo simples fato de não estar correndo o prazo da interpretação dele, entendeu? Acho que é importante fazer essa observação para... Então, o processo, ele é, está correndo, o processo eletrônico, né, por conta dessa, da pandemia, né, A última juntada aqui é do dia 22 de abril, onde a defensoria pede, sim, que o juiz cobre, porque as respostas que o réu não apresentou significa deixar o estado condenado, né, o estado não, o município condenado a um surto de não atendimento. Então, deve ser um regime de urgência e atípico, Nadelso, porque a gente está falando de um período de pandemia justamente do caso de atendimento. Eu acho que nesse caso aqui, como a própria defensora pediu aqui, que se intime o município, para que ele possa responder, de que maneira ele está se organizando na questão dos leitos, por quê? Porque, segundo o despacho, o estado do Rio de Janeiro tem, nós temos acompanhado o aumento dos casos no Rio de Janeiro. Então, o município não terá como transferir, então, ele tem que arcar. Então, eu acho que nesse caso aqui, se tratando do atendimento da própria Covid-19, eu acho que está correndo o pertencimento eletrônico, sim. É, eu espero, vai ficar bonito pagar uma multa diária de 20 mil reais ao dia, tem que ter um ônus imediato. Mas eu acho que a defensoria precisa executar, eu acho que tem que pedir para executar essa multa aí, no caso, eu acho, não tem que pedir para executar, tem, tem. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta aqui interessante. Torço, número, mas dessa forma, não tem estrutura de São Paulo, tanto, tanto. Bem, Flávio, bem, Flávio e Melissa, nós já estamos há duas horas e doze minutos nesse debate, por mim, eu sigo até a pessoa ir embora, como a gente faz na madrugada, porque se não... Já tem duas horas. Entendeu? Vou responder algumas perguntas do pessoal que está chegando aí, tem uma da Vitória aqui, Melissa, que você está mais por dentro do que eu, ela diz aqui, em que medida desse decreto não incorre improbidade administrativa? O segundo, para você que estudou mais o assunto, o segundo é Letícia falando sobre quais são os sites que se pode pesquisar essas informações que você tem trazido aqui para a gente. Então, esse processo, eu vou deixar depois na minha página, eu vou falar o número dele aqui, mas depois eu vou, eu prometo que eu vou deixar lá no meu perfil o número para as pessoas. é um processo que não está correndo em sigilo, ele é, está para todo mundo acessar, então o número do processo é 0001347-272020.8.190046. Mas eu vou deixar lá o número do processo no meu perfil, na minha página, e dá para consultar no site do TJ, RJ, ele está aberto para consulta. Alguns dados desses aqui, como é peticionamento eletrônico, precisa ter uma senha, e como eu já tinha essa senha, eu consegui acessar, também com a ajuda de uns amigos advogados, também que tem acesso para o sistema eletrônico, a gente conseguiu baixar a peça toda, porque para a consulta pública, alguns, os despachos ficam em aberto, dá para você ver os despachos, mas para você baixar, por exemplo, a petição inicial, para você baixar as respostas, os ofícios, a resposta em ofício da Secretaria de Saúde, aí você precisa da senha eletrônica, mas no próprio site você consegue fazer, eu não sei como está a demanda para, pede um prazo para eles mandarem por e-mail a senha, mas dá para consultar, sim. Aí lá no processo tem todas as respostas, tem todas as recomendações, tem as juntadas, as juntadas, juntadas, das respostas da Prefeitura, tem os despachos do juiz, e tem as fotos, tem inclusive, lá também, tem uma fiscalização do CREMERGE ao Hospital da CIVARGAS, porque como o plano de contingência citava o da CIVARGAS, o CREMERGE veio para avaliar a estrutura, se realmente estava de acordo com o que estava sendo proposto e anunciado pela Prefeitura no seu plano de contingência. Então, está público, algumas partes, as outras, talvez, precisa de senha, mas nada que o cidadão não consiga fazendo a sua própria senha, tá bom? Mas o número do processo eu vou disponibilizar lá na minha página. Acho que todo mundo tem que ter acesso, né? Eu acho que é importante que todo mundo tenha acesso, leia, as considerações da Defensoria Pública nessa questão da saúde coletiva, eles fazem indagações pertinentes, muito pertinentes, que todos nós estamos fazendo há 37 dias, então eles, eu acho que eles são, de alguma forma, eles, referendo aí a nossa, a nossa indagação também, né? Acho que é bem importante a gente acompanhar esse processo. número de leitos aí, os 10 leitos do hospital, mas aí não está aparecendo, inclusive, a defensora bota uma pesquisa do site, né, da regulação dos leitos, que fica disponível, não existe, está zerado, está zerado, também está zerado o número de insumos, reservas, para reservas de emergência, também está zerado, eu acho que a gente passou da hora, né? Eu acho que a nossa estruturação, ela, ela, ela está muito atrasada, está muito atrasada mesmo. Papai do céu está tendo piedade da gente, que a gente, se, por exemplo, esses 17 casos que a gente tem hoje positivo, se três desses casos tivesse que hoje precisar de um leito, de UTI, nós não teríamos. se um desses 17, um, porque precisa de isolamento, precisa de toda uma série de coisas, então, assim, é muito, muito grave a nossa situação hoje. Tem uma ponderação importante aqui do nosso amigo Fabinho aí, o Fábio Fernando Pereira, que, se não me engano, o Fábio ainda integra o Conselho de Saúde e é o vice-presidente do Hospital Gossi Vargas. Agradecer, inclusive, a participação aqui conosco, integra lá o grupo Participa, que Melissa participou até esses dias, um trabalho bem bacana nas redes sociais e tal, e ele faz uma colocação aqui que eu acho que é importante, ele falando na condição de integrante da diretoria do hospital. O hospital apresentou uma proposta para a Prefeitura de Rio Bonito para a preparação da nossa estrutura de saúde na primeira semana de março. Ele colocou aí, mas eu quero até detalhar um pouco mais. Na primeira semana de março, sentou o doutor Edmar, doutor Anselmo, e tal, naquele primeiro momento havia uma preocupação e um trabalho para que as prefeituras de Sigo Jardim e Tanguá ajudassem a financiar o custeio dessa estrutura que seria montada no hospital. mas isso deixou de ser necessário a partir do momento que o Ministério da Saúde dobrou o repasso daquele mês para Rio Bonito. Recebemos 2 milhões e meio de reais. Então, essa pergunta, Tanguá e Sigo Jardim chegou junto? Esquece essa pergunta, gente. Esquece. Não precisa mais disso. Porque Tanguá e Sigo Jardim poderiam contribuir com o quê? No planejamento inicial, Tanguá e Sigo Jardim contribuiriam com 100 mil reais, se não me engano, em três meses daria 400 mil. Em três meses, 100 de um daria 600 mil aproximadamente e o Bonito entraria contra os 600. O governo federal mandou 1 milhão e 500 a mais, praticamente. Ou seja, cobriu essa necessidade. E aí, qual a argumentação da prefeitura agora? E aí, fica aquela pergunta, ah, mas eu estou com medo de botar dinheiro na mão do Caqui. Beleza. Estou com medo de botar dinheiro. Então, tá bom. Não precisa botar dinheiro na mão do Caqui, não. E o hospital de campanha da prefeitura? Lá o quê? Está com medo de botar dinheiro na mão de quem? Porque no hospital, no da Civargas, realmente, o hospital da Civargas não é público, não é da prefeitura, ele é uma entidade filantrópica, privada, que tem convênio de prestação de serviço com o município. Resolvido isso? Beleza. Então, lá tem um dono. Hoje, o dono é Caqui, que representa os 300 associados do hospital. Ah, mas eu estou com medo de botar um milhão e quinhentos lá e o Caqui levar o dinheiro para casa. Tá bom, eu até entendo a sua preocupação. E o hospital de campanha? O que houve? Não funciona por quê? Está com medo de quem levar o dinheiro para casa? o prefeito? O prefeito está com medo dele mesmo levar o dinheiro para casa? Será que é isso? Não é possível, né, cara? Entendeu? E assim, o que me ocorre aqui agora diante desse monte de desmando, desculpa, galera, é o jargão que eu criei aí semanas atrás e já está tão famoso quanto o Pangaré, que é o tal do apamerda. Ah, porra. Ah, você que é o pai da criança, né? Caralho. Tem mais perguntas, Nadeus? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui os comentários porque eu estou no meu celular e não dá para ver. A Marinette Freire, ela tem uma pergunta que eu ia assinar para você, Mel. Nadeus, peraí, peraí, essa aqui eu tenho que comentar. Letícia disse aqui, não me bloqueie mais, Nadeus, eu serei boazinha com você. Só para a gente descontrair. Não sei o que aconteceu, cara, foi com ela, né, cara? Justamente com ela, cara, né? Marinette Freire está aqui. Mel, fugindo do assunto, quem participa do grupo participa? Acabei de saber de fato. Passa um para você. Então, o participa, ele é aberto, né? Nossas reuniões sempre foram, enquanto eles podiam fazer reunião, nossas reuniões sempre foram abertas, publicadas no Facebook. Quem participa é a sociedade. Nós temos um grupo que a gente chama de informes, né? que todo mundo pode fazer parte e é um grupo de WhatsApp e aí a gente bota os informes mesmo do que está sendo feito, das ações do grupo, do nosso acompanhamento lá na Câmara. Então, a gente chama de grupo de informes. E existe um grupo de membros que era a coordenadora até quando eu pedia o afastamento. Esse grupo de membros é que são os responsáveis, esses que a gente bota, alguma medida, alguma ação que o participador vai se envolver. Aí esses membros, eles têm direito de voto. Os que estão lá no informes, eles não têm direito de voto. Mas quem está nos informes pode participar como membro. Então, a gente tem a Letícia faz parte, o Fábio, a Manu, a Terezinha, a Vanelli, o esposo dela, o Altair. Nós temos a Fátima que é do CEP, que faz parte. Temos como membro também temos o Ricardo Abraão, o Ricardinho, Abraão, também faz parte. Então, nós temos vários membros. Esses são o Tiaron, o Tiaron Borba, também faz parte, o Elan, meu marido. Então, a gente tem lá nesse grupo de membros, são eles que acabam provocando as ações, promovendo as ações e têm direito de voto. Mas, o grupo, ele é aberto para todos. agora a gente não está tendo, eles não estão fazendo reuniões por causa do isolamento. Mas, geralmente, isso acontecia lá na ABB. A Rosana, a Rosana, que foi até funcionária do Banco do Brasil aqui de Rio Bonito, ela também faz parte. Ela, muitas vezes, cedeu o espaço lá para a gente fazer a nossa reunião. As nossas reuniões sempre foram públicas, a gente sempre publicou lá no nosso perfil do Facebook. Ela é aberta, ela acontece sempre às 19h30, geralmente, lá na ABB, mas quando tem algum evento lá é que a gente acaba saindo, mas a gente sempre coloca para onde que vai. Hoje em dia, a coordenadora do Participa é a Letícia Aires e a Manu Terezinha. Elas são as duas coordenadoras. O grupo continua fluindo, a Sigis Marinetti também perguntou se o grupo tinha acabado porque ela não estava recebendo publicação, mas acho que era um negócio de algoritmo lá do Face dela, que acaba quando você não visualiza muito as páginas, acaba você recebendo mais informações de páginas que você está visitando com mais frequência. Mas o grupo continua fluindo, o Fábio faz parte do comitê de acompanhamento lá da Câmara, continua, está com suspensa, mas a gente, as últimas duas que foram pela Extraordinárias, a gente acompanhou pela live do Flávio e da Câmara e fez o nosso acompanhamento. Então, o grupo está indo. Eu acho que, eu faço até o apelo que as pessoas procurem nas redes sociais ou participam, queiram fazer parte lá do nosso grupo de informes, porque quanto mais gente lá, você pode dar ideias, sugestões, só não tem direito de voto. Mas se você se engajar, você pode passar, nós tivemos um caso há pouco tempo agora, um pouquinho antes de eu sair, um rapaz que entrou nos informes, se engajou e passou para o grupo de membros, que é o Hamilton. Então, assim, eu acho que que é isso. Eu acho que para você ter direito de escolher e de votar, você tem que estar engajado. Mas é aberto para todos. Faça aí o apelo para que vocês... Eu acho que passou da hora da gente ter essa participação de maneira mais efetiva. Eu acho que o Participa tem esse papel e eu fico muito feliz, eu falei até com você, Nadelson, ontem, que eu fico muito feliz de que hoje o Participa, ele continua fluindo, porque é horrível quando o movimento tem a identidade do fundador. e como eu me afastei do Participa por conta da pré-candidatura, eu vejo que o grupo fortaleceu e consolidou os seus princípios, a sua identidade de mobilização, de conscientização, de mobilização social. Então, assim, eu acho que é fundamental que em Rio Bonito, mais diante dessas circunstâncias que a gente tem hoje, que a gente tenha maior mobilização e maior participação. E fica aí o apelo mesmo, vamos participar, galera, vamos participar, o próprio nome diz, o Participa está aí como um, uma das propostas de participação, é um grupo que tem muita seriedade, tem muita gente séria, tem muita gente pensante, tem muita gente que ama a cidade, está fazendo isso de maneira voluntária, a gente vai lá na Câmara, o Flávio está lá toda a sessão, ele sabe, as pessoas vão lá, nós vamos em duplas, todas as sessões, desde que a gente começou o nosso trabalho, todas as sessões nós tivemos presentes de maneira voluntária, acompanhando o trabalho, então, assim, é um movimento que me dá muito orgulho de fazer parte, me dá mesmo muito orgulho porque o pessoal é um pessoal cabeçudo, que tem cérebro, não é, Fábio? E tem o Facebook, não é, cara? Visita lá o Facebook, está a foto lá da galera, os movimentos, as provocações, as enquetes, dá uma passada lá pelo Facebook, a página e o perfil do participa, vale a pena dar uma olhada aqui, quem tem essa curiosidade, dá uma passadinha lá, tem a foto do pessoal lá, as explicações todas, dá uma olhada lá. Eu acho que eu respondi, não é? Sim, 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 sim. Ela está até agradecendo você, ela está até agradecendo você aí, aliás, Marinette e Letícia estão combinando um café que eu quero participar, café é um negócio sempre bom, né? Deixa a conta por conta de vocês aí. Quem tem que passar a participação foi eu, quem patrocinou o espaço para que elas trocassem ideia foi eu, pô. Não esqueçam de mim. Eu vi ontem na nossa postagem da propaganda chamando a atenção para a galera participar hoje daqui do nosso papo, Marcelo Benevides dizendo que gostaria de participar. Nosso amigo Caldeira está dizendo aí também que se tiver mais uma câmera ele gostaria de participar. Então, dizer para os nossos amigos aí que daqui a pouco mais na nossa reunião de pauta que a gente sempre faz depois que acaba aqui a live, nós vamos discutir aqui para saber como a gente pode fazer para aumentar aí o número de câmeras, né? Para dar uma pluralidade aí nesse... Vamos colocar aqui em votação se a gente deixa mais gente invadir a conexão, né, Nadelso? Pode, pode... Eu estou invadindo aí de maneira... Né? Fazer uma piada se passar pela democracia pelo voto é mais invasão, né? É consentimento, né? Mas é legal, legal. O projeto está pegando forma, né? Está pegando corpo, substância, substrato, né? Eu acho que desde a primeira lançamento da semana passada o impacto que está tendo é interessante você vendo as pessoas conversando. Não narrou que eu não tenho andado nesse período, mas as pessoas mandando, fazendo feedback pelo WhatsApp, pelas redes sociais, é interessante, né? Tem pessoal... Tem que entregar muito. Nadelso, tem aí acompanhando a gente Atelier Renascer do Alto. Atelier Renascer do Alto. Eu quero agradecer aqui em especial essa nossa seguidora aí que disse que desligou a TV para nos acompanhar. Olha que bacana, hein? Eita! Muito bom! Na live de semana passada teve gente dizendo que estava nos assistindo pela TV. Na Smart TV, né? Você consegue colocar. E aí eu quero até sugerir aqui quem estiver por acaso fazendo isso, nos acompanhando aí pela Smart TV ou até assistindo pelo notebook, fotógrafa a tela do computador, fotógrafa a televisão, manda para a gente para a gente publicar nas nossas redes sociais aí durante a semana. Ajuda a gente no sentido de publicidade, no sentido de incentivar a participação das pessoas nesse nosso espaço aqui, que é totalmente democrático, né? E para quem estava perguntando sobre a página do Participa, o nome é Participa Rio Bonito, pessoal. Digita lá no navegador do Facebook, Participa Rio Bonito, você vai chegar na página ou vai chegar no perfil. E é aberto para todos. Vamos participar. Está muito... Está... É importantíssimo, né? Essa participação aí nossa. Importantíssima mesmo. Deixar um alô aqui para o meu amigo Caldeira, que ele está dizendo aqui que vai pagar a pizza de rúcula para mim, porque eu sou vegetariana, né? E aí, Melissa e Nadel, vocês estão convidados a comer uma pizza de rúcula lá quando o Caldeira fizer. Alguém tem que pagar a pizza, né? É, com ele mesmo, é. Alguém tem que pagar a pizza, né? Não tem? Gente, me posiciona aí de quem está assistindo, porque eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo os comentários. Não, não? Não estou com acesso... A gente está acompanhando aqui simultaneamente, tá? Os comentários assim que são mais... Que merecem uma... Não que os outros não mereçam, mas que a gente precisa dar uma resposta. Eu estou aqui monitorando e estou fazendo as colocações aqui. Muitos elogios para você, tá, Melissa? Muita gente elogiando você. Dizendo que você é linda, que você é a pré-candidata mais atuante nas redes sociais aí do município, né? Muita gente fazendo comentários aqui, coros importantes aqui, elogiando o seu trabalho. Eu estava até vendo o comentário do Douglas ontem também, falando sobre a sua participação nas redes sociais, né? Que eu acho que é uma coisa realmente muito importante. Você vem se destacando aí em relação aos outros... aos outros 11 candidatos a prefeito, você realmente, nas redes sociais, tem tido esse protagonismo. E quem se assustou quando eu digo aí que são 11 candidatos a prefeito? É isso, minha gente. São 11 candidatos a prefeito, 12 com Melissa. Mas, atualmente, parece que só ela tem essa preocupação em trazer informações, trazer ideias, né? Alguém até comentou comigo, Flávio, Melissa está querendo colar a imagem dela na sua para aproveitar a sua visibilidade. Eu falei, eu estou querendo colar a minha na dela para aproveitar a visibilidade dela. E assim nós vamos se ajudando. Pessoal, pelo amor de Deus, eu quero que todo mundo... Eu fico impressionado como que nós temos uma quantidade enorme de pessoas que são pré-candidatos, que têm pretensões políticas e não aproveitem esses espaços para vir aqui colocar sua opinião. Aqui é um espaço democrático, independente de se eu sou pré-candidato, se Melissa é pré-candidata. Esse é o espaço de colocar a ideia, de colocar o que pensa, discordar da gente, concordar e tal. Às vezes, eu tenho a impressão que Rio Bonito ainda vive, e me permita que usar o jargão que alcança a nossa professora de história, Rio Bonito ainda está na época da pedra lascada, quando o camarada dava uma paulada na cabeça da mulher e levava para a caverna na hora de casar. Porque, porra, não é possível, cara. O pessoal está muito antigamente, gente. Nós estamos em tempos modernos, 2020, ano que vem é 2021, século XXI, e a galera insiste em se comportar como se estivesse na Idade Média, na Idade da Pedra. Por favor, pessoal, a gente precisa ser menos bobão, né? Por favor. Então, todos podem participar. Eu quero agradecer... graça de todos. Quero agradecer aí ao elogio dos nossos amigos que estão falando. Hoje ficou indispensável a gente usar os meios tecnológicos, a internet, para a gente conversar. e na live que nós fizemos na semana passada, que foi uma provocação minha da gente fazer uma live, que eu invadi a live de vocês, da conexão, e vocês toparam, mas eu quero deixar claro aqui que eu não impus a minha presença da gente fazer todo domingo. Foi uma proposta que partiu dos meninos. Eu era convidada na semana passada e quando acabou a nossa live, a gente fez a nossa pauta. Vocês podem até também testemunhar aí no final. E os meninos me convidaram para a gente fazer todo domingo. Então, assim, eu não tenho pretensão de usar ninguém. Pelo contrário, nós somos amigos antes de tudo, né? O Flávio Azevedo e o Nadelso, nós somos amigos há muitos anos. Respeito muito o trabalho que o Flávio Azevedo faz, né? Com certeza. É um trabalho que hoje, muito do que a gente sabe na cidade, a gente sabe pela sua página. Quer saber de alguma coisa, a gente vai lá na sua página, no seu programa. E agora, eu estando em casa, estou acompanhando melhor, né? Porque durante, quando a gente está trabalhando, o horário do programa, eu estou sempre dando aula, né? Então, o horário de duas horas, três horas, é um horário difícil para mim. Então, nesse tempo, tenho conseguido acompanhar mais. Agradeço aí a oportunidade de estar fazendo esse trabalho com vocês, que é um trabalho de utilidade pública, né? Um trabalho que a gente, eu acho que a gente vê a cidade, né? A gente está aqui tentando olhar a cidade, propor, né, soluções, mobilizar as pessoas, trazer a reflexão, trazer o debate, porque eu acho que o nosso papel é pensar a cidade, né? O nosso papel como cidadão e até como liderança é pensar a cidade. Então, desde já, agradeço todo mundo que está acompanhando aí e agradecer mais uma vez a vocês, meninos. Eu falo no nosso grupo assim, Oi, meninos! Aí, o mais engraçado é que passa por aqui uma moça chamada Nath Souza, né? Nath Souza, dizendo o seguinte, que nós três somos lindos, somos ótimos, somos excelentes, mas Melissa é a mais bonita. Por que será, hein, que ela está dizendo isso, hein? Coisa de família, coisa de família. Eu concordo, eu concordo, engenheiro no número de grau. Eu também concordo, Nath Souza. Eu, quando acabar a pandemia, vou ter que pagar o almoço para ela, porque nós combinamos dela falar isso aí. Mentira. Ah, é? Mentira, brincadeira. Brincadeira. Nath Souza, eu vou te levar amanhã lá em Jaci, lá no Quilomania. É mole não. Um beijo para a minha família. Estou com uma saudade, gente, da minha família, da minha mãe. A minha mãe é profissional de saúde, com mais de 60 anos, preocupadíssima com ela, com muita saudade mesmo, muita, muita saudade. A gente está fazendo um esforço monomeroso. bafo aqui falando do mínimo de respeito que a gente exige do poder público, porque a gente está fazendo realmente um esforço tremendo de deixar de ver parentes, de estar com as pessoas que a gente ama, com a gente, do convívio das pessoas da nossa família e a gente não ter uma resposta decente. muita saudade da minha mãe e das minhas irmãs, meus cunhados, meu cunhado, muita mesmo. Nadelfa, hoje você falou pouco, diz aí. É porque esse negócio de ficar como vendo aqui comentando, o negócio aqui, o Caldeira até mexeu comigo, não estava prestando atenção no debate, etc. Lendo o celular, mexendo aqui no canto aqui, minha televisão é... Não, é punk. Isso é um trabalho pra Flávia Azevedo. Flávia Azevedo, eu fico suando só de pensar, Nadelfa. Eu já montei uma estrutura, eu já estou com um semestúdio montado aqui, entendeu? Então, eu tenho que ficar movimentando por lá. Semana que vem, nós vamos ver como é que o Flávia Azevedo vai fazer, porque mediar, olhar celular, olhar chat, eu quero ver, agora que ele está ali, ele está só olhando ali, a gente está falando, eu quero ver quando ele tiver que mediar, que ele tem que ouvir o que a gente está falando pra poder devolver a pergunta e continuar o debate. Aí é mole, você ficar no celular vendo o chat, quando o outro está falando, enquanto o outro está falando, você está ali, você não tem que mediar nada. Nós vamos ver você, senhor Flávia Azevedo, semana que vem, que você fará a mediação do nosso programa. Eu acho que eu não vou conseguir aprender a mexer nesse aplicativo até semana que vem. Ah, tá. Aí, olha só, Nadelfa, olha só, começou, começou a enrolação. Pessoal, acho que a gente já pode começar a caminhar aí para as despedidas, não é? Sim. A gente já tem aí duas horas e meia de conversa, não é? É contigo, Nadelfa? A audiência é alta, não é? A audiência é alta, pico mínimo aí de 70, para domingo, período de quarentena, concorrendo com a audiência e a TV a cabo e TV aberta. Eu achei muito interessante, entendeu? É, o Flávio rindo. eu estou rindo aqui, eu estou rindo aqui porque a minha amiga Natalia, Nath Souza, está dizendo aqui, Flávio, quilomania, você é muito inteligente. Está fechado, Nath. É um fanfarrão, Nath, é um fanfarrão. Esse tal de Flávio Azevedo é um fanfarrão. Caldeira está aqui me lembrando que lá na rádio, Nadelfa conhece a estrutura, Melissa conhece a estrutura, eu tenho uma equipe de 20 profissionais que atuam lá me auxiliando. Não, na rádio eu fico assustado, cara, que você faz quatro coisas ao mesmo tempo e entrevista normalmente. Era isso que eu até para eu comentar, em relação à sua atividade na rádio. Isso aqui para você vai ser andar em bicicleta. Entendeu? Fácil. Bem, gente, vamos lá. Foi muito legal estar com vocês aí essas mais de duas horas, falando direto, batendo um papo legal, a gente pensando o Rio Bonito, a proposta aqui da conexão é justamente essa, conectar a sociedade de Rio Bonitense, a diversidade e pensar a sociedade no modo como ela funciona, apresentando, criticando, apresentando soluções, mas principalmente informando. No final, não importa se você seja de direita, de esquerda, para cima, para baixo, se você gosta de todas as posições do Kama Sutra, o importante é que aponte essa experiência, algo diferente sai em cada um. Um gosta, outro não gosta, etc., mas que você consiga impactar, levar ao diferente do antes e depois da conexão. se durante o projeto, a cada semana realizada, esse sentimento continuar em cada pessoa que faz parte da opinião pública, eu já posso dormir tranquilo com aquele sentimento de que eu tive o meu dever cumprido, né? É essa forma que eu penso aqui no nosso trabalho. Então, agradeço a todos, peço desculpa aqui à Letícia e ao José do Bonitinho, não entendi porque bloqueou, mas já consegui resolver ao longo do debate o retorno de vocês, né? E peço desculpas aqui pela movimentação que a gente está pregando o software junto com vocês durante a reeleição de toda a dinâmica, né? Alguns mais estavam olhando para baixo, olhando para o lado, é meio complicado, mas eu sobrevivi, o importante é essa, eu sobrevivi ao teste, né? Obrigado, se em algum momento eu magoei e machuquei alguém, então isso não era essa, né? Mas é o trabalho maior, o exercício da cidade que está acima de tudo, né? Tenha uma boa tarde, fico com Deus, passo agora para o meu cardoso para fazer a despedida dela, as ponderações finais e depois o Flávio se manifesta. Boa noite para todos e boa semana, shavu a tov em hebraico. Então, eu gostaria de agradecer também a todos que estiveram conosco nessas duas horas e pouco que nós tivemos aqui pensando a cidade. Agradeço a você que teve essa paciência de nos escutar, mas principalmente pensando com a gente, né? Depois eu vou lá na página do Nadelson olhar os comentários, responder a todos, agradecer o carinho de vocês. Eu tenho duas coisas para dizer nas minhas considerações finais que eu acho que é bem bacana. A primeira é que eu sou professora de história da escola Criar e junto com o meu nono ano, nós criamos um projeto chamado Dia em que a Terra Parou. Em homenagem ao nosso Raul Seixas, a gente fez um projeto que visa entender a pandemia do coronavírus, da Covid-19 em 2020 na cidade de Rio Bonito. Então a gente criou algumas perguntas, as crianças fizeram relatórios, fizeram pesquisas e diante das pesquisas a gente elaborou aquelas perguntas. Os alunos estão se tornando entrevistadores, pesquisadores e estão enviando os links aí. Então eu queria pedir se você, Rio Bonitense, maior de 18 anos, se você receber esse link para você responder, responda. Depois a gente, quando voltarem às aulas, a gente vai analisar esses dados e vamos fazer uma apresentação desses números. Acho que daqui a 10 anos, quando as pessoas forem tentar entender o que aconteceu em 2020 na cidade de Rio Bonito, a escola CRIAR vai ter um memorial, um documento com o que as pessoas pensaram, como elas viveram, como estava a sua renda, como elas estavam vivendo, o que elas estavam aproveitando desse momento. então os nossos alunos do ensino fundamental têm essa pesquisa e a gente está elaborando agora um outro ramo de pesquisa com os nossos alunos do ensino médio. A nossa intenção é cumprir esse papel também social da escola que é dar essa contribuição e como professora de história, eu acho que a história pode ajudar muito na compreensão das pandemias e eu estou levando os nossos alunos a compreenderem que da mesma maneira que sociedades lá atrás viveram e também passaram por pandemias, nós também iremos passar e eu acho que o segundo ponto que eu queria tratar além da pesquisa é que eu acho que nós temos no Brasil 61 mil casos, mais de quase 4 mil óbitos. Eu acho que nós temos o dever, nós que estamos vivos, nós temos o dever de honrar essas vítimas no Brasil e no mundo e honrar essas vítimas é sairmos dessa pandemia pessoas melhores, pessoas mais solidárias, pessoas mais empáticas, pessoas que nesse período em que a gente está de isolamento, a gente compreender que nós não podemos olhar só a nós mesmos e a nossa família, a gente está em casa hoje, também pelo outro, também pelos idosos, também por aqueles que têm doenças. Então, assim, participem da pesquisa, eu vou botar também o link para você entrar lá na minha página e você responder a nossa pesquisa, a pesquisa dos alunos do nono ano da Escola Criar. Um beijo para a Cristina que abraçou o nosso projeto, aceitou o nosso projeto e está muito bacana, as crianças estão conseguindo traçar semelhanças e diferenças entre as várias pandemias que nós já tivemos na história da humanidade. E dizer que, olhando para trás, aprendendo com os nossos antepassados, a gente tem a confiança de nos lançarmos à frente, com mais certeza de que estamos munidos de informações que nos tornam capazes de vencer o que está por vir, porque, com certeza, o melhor está por vir. Um beijo, muito obrigado, um bom finalzinho de domingo, uma ótima semana para você. Obrigada, Anadelsa, obrigada, Flávio, um beijo para vocês. Bom, eu me despeço aqui agradecendo a... Quero deixar um agradecimento aqui ao Taís Chaves, que está comentando com a gente aí, fazendo bastante comentários. Deixar aqui um abraço para a Juliana Porto, que é professora de história igual Melissa, fazendo seus comentários aqui, suas ponderações também. a Letícia, que do meio para frente, ela retornou e aí voltou a comentar. Deixar um abraço aqui para o Luiz Gustavo Lancaster, também participando aqui, deixando suas ponderações. Professora Elane Feijó, tem aqui um... Passou aqui também a Denise Kerlima, comentando aqui. a Cláudia Abese está deixando aqui o agradecimento dela aos amigos pela calorosa discussão, importantes esclarecimentos. Meu amigo Isaac Alves também participando aqui com a gente. Uma galera grande participando aqui conosco. Glorioso Marcelo Rosalino passa aqui também, lá de Nova Cidade acompanhando a gente. E assim, pessoal, dizer o seguinte para você, primeiro lembrar que para aqueles que não têm Facebook, de repente, seu pai, sua mãe, sua avó, sua filha, sua irmã, alguém não tem Facebook e você quer que a pessoa tenha acesso a esse conteúdo. Eu coloco no meu canal no YouTube essa nossa... Já coloquei de semana passada e hoje vou colocar outra vez no meu canal no YouTube a nossa live aqui, a nossa conversa. Então, muito obrigado a todos pela participação e quem quiser compartilhar, eu coloco lá no YouTube para você mandar exatamente para aquelas pessoas que não têm Facebook e por isso não conseguem assistir aqui o nosso papo. E aí, em nome desse agradecimento, eu quero também destacar para você que uma outra grande preocupação que eu tenho é com a maior quantidade de infectados com o Covid-19 que são os profissionais de saúde. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a grande quantidade, vocês que eu digo aos amigos que estão nos assistindo, a grande quantidade de pessoas que estão sendo infectadas pelo Covid-19 são os profissionais de saúde. A gente tem história de médico, de fisioterapeuta, de profissionais de enfermagem, até a gente comunitária está entrando nessa onda e, assim, eu fico preocupado com a possibilidade de, na hora que nós ficarmos doentes, não ter gente para nos atender. Como é que vai ser isso? Quem é que vai nos atender? Se eu precisar de um respirador, quem é que vai me entubar? Já que o paciente contaminado pelo Covid-19 e no estágio avançado da doença, quando ele precisa da ventilação mecânica, a entubação, ela não é normal igual aquela que eu sei fazer. Entubar paciente não é atribuição de técnico de enfermagem, mas eu aprendi trabalhando no hospital porque você acaba aprendendo. Mas não é daquela maneira que eu sei fazer ou sabia, porque eu estou há 10 anos afastado da enfermagem. É preciso sedar o paciente, tem toda uma técnica diferente, tem toda uma condução muito específica e o cara tem que ser preciso para fazer essa entubação do paciente que está sofrendo com o Covid-19. Então, esses profissionais é que estão sendo infectados, esses profissionais é que estão, não estão, não é todos que estão morrendo, mas ficam 14 dias em quarentena, afastados dos hospitais de campanha, afastados dos hospitais, e aí, quem é que vai nos atender? Então, essa é uma outra grande preocupação também. E, por último, deixar uma palavra de incentivo, de otimismo, de que nós estamos numa travessia e se nós formos de braços dados nessa travessia, se nós formos de, formos juntos nessa travessia, provavelmente nós chegaramos arranhados, pelados, o sapato ficou para trás, a sandália vai chegar arrebentada, mas nós chegaremos do outro lado dessa travessia. Agora, se for cada um por si e Deus por ninguém, lamento, gente, a quantidade de pessoas que vão ficar durante a travessia é muito grande. Então, nós precisamos ter essa noção de que precisamos passar por essa travessia juntos, unidos, não adianta pensar só na economia, não adianta só pensar na saúde, não adianta só pensar no meu bem-estar, precisamos pensar de maneira coletiva nessa questão aí. É isso. E tomara que a travessia esteja do meio para frente, a gente espera que seja assim e um bom restante de domingo a todos, que o Papai do Céu abençoe cada um e muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos que estão compartilhando, que estão aí nos prestigiando, Nadelson, Melissa e interessados em participar da nossa live. Muito obrigado a vocês aí pelo carinho, pela companhia e até o próximo domingo, certamente, com mais um assunto aí de interesse da coletividade, das pessoas em geral. Eu pedi que você compartilhe nosso vídeo, se você não compartilhou ainda. Rapaziada que vai nos assistir depois pelo YouTube, eu tenho lá meus 33.200 seguidores. Se você ainda não é meu seguidor lá, não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós para nos acompanhar. São 24 mil seguidores no Facebook. Junte-se a nós lá também. Um abraço grande a todos. Que o Papai do Céu nos abençoe rica e abundantemente. Nadelson. Gente, só um minutinho. Eu queria propor rapidinho, para que a gente desce uma salva de palmas para os nossos profissionais da saúde nesse domingo. Eu acho que palmas para vocês. Vocês são heróis. Parabéns, viu? Parabéns a todos que estão de plantão, a todos que estão voltando para casa. Gratidão. Vamos conduzir o fim? Boa noite a todos e uma boa semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos.